Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública nº 78 de 2017. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas e colher contribuições da sociedade para aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da ENEL Distribuição Rio, a vigorar a partir de 15 de março de 2018 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2019 a 2023. Convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica 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 A mesa diretora desta sessão é composta pelos seguintes membros Por mim, Natália Adas, assessora da diretoria da ANEL e presidente desta audiência, Carlos Alberto Matar, superintendente de regulação dos serviços de distribuição, Marcelo Lebetz, especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária, Joséane Aguiar dos Santos, analista administrativo da superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública e secretária desta audiência. Da mesma maneira, cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica aqui presentes também estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população de Niterói e demais municípios do estado do Rio de Janeiro os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária e também coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. As apresentações e os documentos entregues nesta sessão, bem como os que forem enviados à ANEL por meio do nosso site ou via correio, também serão analisados pela agência. O processo de revisão tarifária da ENEL Distribuição Rio teve início há alguns meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Uma primeira apresentação pela concessionária das informações que foram requeridas, a elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidores da concessionária, a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEL, desta audiência pública, que compreende o período de 21 de dezembro de 2017 a 4 de fevereiro de 2018, da divulgação também das notas técnicas com as propostas para revisão, dos indicadores de qualidade da estrutura tarifária. Dessa forma, dando prosseguimento ao processo da revisão tarifária, estamos realizando esta sessão presencial que obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, a apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e a apresentação do Conselho de Consumidores de até 15 minutos. E, posteriormente, então, dará a manifestação dos participantes. Inicialmente, será permitida a manifestação de um representante de cada entidade, no entanto, fim das manifestações dos expositores inscritos e, se houver tempo, poderemos permitir o retorno dos expositores para complementar a sua manifestação e a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes a entidades cujos representantes manifestaram-se anteriormente na audiência. O encerramento da audiência está previsto para as 17 horas. Então, dado o início, apresentaremos, neste momento, um vídeo institucional que exibe as atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no Espaço do Consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e a plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEL. Essencial para a energia. Essencial para o Brasil. Dando sequência, apresentarei brevemente algumas informações institucionais da ANEL antes de passar a palavra para a primeira exposição. Bom, a ANEL, então, é a entidade responsável por regular todo o setor elétrico brasileiro, desde os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. A ANEL também fiscaliza todos os serviços prestados por esses segmentos. E, muitas vezes, isso é feito com o apoio de agências estaduais. Por sua vez, as políticas públicas são realizadas no âmbito da Presidência da República, do Congresso Nacional, do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política Energética. Bom, além, então, de regular e fiscalizar todo o setor, a ANEL também é responsável pela mediação administrativa, que tem como objetivo minimizar as divergências entre os agentes ou entre os agentes e os consumidores, e também é responsável pela emissão de autorizações e outorgas também nos segmentos de geração, transmissão e distribuição. De modo geral, a ANEL atua, então, para oferecer uma tarifa justa para todo o país, estimular a competição entre os agentes, assegurar a qualidade no fornecimento de energia elétrica e também conciliar os interesses entre todos os envolvidos. A missão da ANEL, então, é proporcionar um ambiente adequado, favorecer um ambiente adequado para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e sempre em benefício da sociedade. As reuniões públicas da diretoria são as sessões solenes que a ANEL realiza no seu rito do processo decisório. Todos os processos são pautados, baseados em decisões, em regime colegiado, o que significa que a diretoria é composta por mais de um membro, então, todas as decisões são realizadas contendo as decisões de, no mínimo, três diretores. A deliberação dos processos é feita com base na análise técnica e jurídica, no âmbito administrativo também. É assegurado as partes, os princípios de ampla defesa e contraditório, e as nossas reuniões são abertas ao público, ocorrem na sede da ANEL, são também transmitidas via internet, e ocorrem todas as terças-feiras, a partir das nove horas da manhã. As reuniões podem ser acompanhadas, então, pelo próprio portal da ANEL, ou pelo nosso canal no YouTube, que está aqui o endereço. Bom, então, antes da expedição de qualquer ato normativo, seja as resoluções normativas, as revisões tarifárias, como é o caso aqui hoje, a ANEL realiza as audiências para a participação de todo o cidadão. Então, é neste momento em que a sociedade pode participar, sugerir, fazer críticas para aprimorar o nosso processo decisório no âmbito administrativo. Então, é isso. Para a primeira exposição, então, passamos a palavra à servidora da ANEL, Josiane Aguiar, que detalhará os indicadores comerciais da ANEL, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Boa tarde. Eu já fui apresentada pela Natália. O meu nome é Josiane Aguiar. Eu trabalho nessa superintendência, que tem um nome bem extenso. Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. Então, é a área que cuida do registro das reclamações e das solicitações dos consumidores sobre serviços prestados pelas distribuidoras e também que ajuda as áreas técnicas e a diretoria nesse processo participativo, que é obter informações da sociedade sobre os assuntos que estão em debate antes da emissão de um ato normativo pela agência. Bom, a ANEL realiza anualmente uma pesquisa com os consumidores residenciais de todo o país. Então, nas áreas de concessão das distribuidoras, sejam elas concessionárias ou permissionárias, a ANEL ouve os consumidores sobre a qualidade, a satisfação sobre a qualidade da distribuidora. Eu vou mostrar aqui alguns dados ainda de 2016 e eu explico já já por quê. Na área da ANPLA, ou ENEL Rio, em 2016 foram entrevistados 40, 450 consumidores e na análise dos resultados, isso gerou uma nota que vai de 0 a 100. No caso da ENEL Rio, eu vou mostrar para vocês o histórico de 2012 a 2016 e em 2016 a nota da empresa foi 59,93 dentro do seu conjunto de distribuidoras. Esse conjunto é formado por nove empresas com mais de 400 mil unidades consumidoras e neste ano, especificamente, foi a segunda menor nota deste grupo. A pesquisa de 2017 foi concluída, mas o seu resultado vai ser apresentado agora no dia 1º de fevereiro, na sede da ANEL. Para aqueles que têm a curiosidade e o interesse em acompanhar um pouco dessa metodologia e conhecer o resultado, além de ter o relatório no site da ANEL a partir dessa data, o evento será transmitido pela internet. Então, todos podem acessar o site da ANEL e vocês poderão acompanhar ao vivo o resultado, a divulgação desses novos índices. Trazendo os dados um pouquinho mais recentes, agora em 2017, a ANEL Rio prestou cerca de 712 mil serviços diretos aos seus consumidores. Isso são ligações, religações, questão de obras, vistorias, ressarcimento de danos. E em 98% dessas solicitações foram cumpridas dentro do prazo regulamentar definido pela ANEL. Trazendo um pouquinho agora para dentro da ouvidoria da agência, nós recebemos, todos os anos, uma série de reclamações do serviço prestado pela ANEL Rio. E esse é o histórico. Ela cresceu bastante, 2014 e 2015. Para 2016, nós tivemos uma redução já no número de reclamações dos clientes da ANEL Rio. E para 2017, uma nova redução em cerca de 16%. Mas, mesmo assim, é um número considerável. São 12 mil reclamações em um ano sobre os serviços prestados pela distribuidora. Entre essas reclamações, nós fizemos um ranqueamento dos principais assuntos. E esta é a nossa relação dos 10 temas mais recorrentes dentro da ouvidoria da ANEL no ano de 2017. O índice mais reclamado é variação de consumo, com 2.288 reclamações. Está em ordem decrescente. Nós temos falta de energia, ligação, flutuação. E ressarcimento é o nosso quinto item mais reclamado na ouvidoria da agência. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre essa questão do ressarcimento de danos elétricos. A ANEL regulamenta esse assunto. Está na resolução 414 de 2010, que vocês podem também acessar no site da ANEL. Ela trata da queima de equipamentos por problemas na rede da distribuidora. E como que isso ocorre? Bom, se houver mesmo essa questão, essa caracterização do dano por problema na rede da distribuidora, o ressarcimento pode ser feito ou com a troca do equipamento danificado por outro na mesma condição em que estava antes do dano, ou pode ser uma indenização monetária em real no valor do reparo ou da substituição do equipamento. Então, essa é uma das duas formas que pode ser escolhida pela distribuidora para fazer esse ressarcimento. E aí o consumidor precisa estar bem atento aos prazos para essa solicitação. O prazo de todo o processo a ser concluído deve ser de até 45 dias corridos. Como que funciona? Atenção, o consumidor tem até 90 dias para fazer esse pedido junto à distribuidora da data da ocorrência do problema. Feito esse pedido junto à distribuidora, a empresa tem até 10 dias para fazer a vistoria para constatar o problema. No caso de uma geladeira ou algum equipamento para condicionamento de medicamentos, é de um dia útil, esse prazo é reduzido. Feita essa vistoria, a empresa tem mais 15 dias para dar retorno para o consumidor. Se o consumidor estiver devendo alguma documentação ou alguma ação nesse percurso, o prazo fica suspenso até que o consumidor consiga, então, entregar a informação necessária, desde que notificado, e aí volta a contar o prazo. Então, constatado o dano, e aí a empresa, então, tem mais 20 dias para fazer o ressarcimento na forma escolhida. Para resolver essa questão do dano ou qualquer outro assunto que tenha gerado algum problema para o consumidor, ele tem um passo a ser seguido para dar celeridade ao processo. Então, a primeira ação do consumidor é ligar para o teleatendimento da distribuidora. Se esse primeiro atendimento não resolveu, então ele deve procurar a ouvidoria dessa concessionária. Não resolvendo, ele tem mais uma instância que é a ANEL. O telefone da ANEL é 167 e atende de segunda a sábado, de 6h20 da manhã. Meia-noite tem também através do nosso site, tanto no chat online como na questão do formulário. É importante que vocês anotem o protocolo de atendimento lá no teleatendimento ou na agência presencial ou por qualquer outro meio que a distribuidora disponibilize para esse atendimento. A ANEL também tem alguns perfis nas redes sociais. Só que esse perfil, ele não é de atendimento ao consumidor. Aqui ele não vai tratar a demanda do consumidor. Estes canais são mais informativos e institucionais. A ANEL tem perfil no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Eu vou falar também um pouquinho agora sobre a questão da fiscalização na área de concessão da ANEL. Bom, aqui nós temos um histórico dos últimos cinco anos. A ANEL fez 17 fiscalizações. Destas fiscalizações foram geradas 11 autos de infração e esse é o total das multas aplicadas, somado todo o período, 27 milhões. No ano de 2013, há um TAC. O que é isso? É um termo de compromisso, um termo de ajuste de conduta, onde a distribuidora, à época, contava com esse instrumento, onde ela assina um termo se comprometendo a investir o valor que seria da multa, nesse caso era de 17 bilhões, na área de concessão, para sanar aquele problema objeto da fiscalização que encontrou o problema. A fiscalização de 2017, ela foi realizada. Não há nenhum auto ainda identificado, porque os dados estão em análise. Bom, para ser mais preciso sobre alguns assuntos que essas fiscalizações abordam, no ano, para o BN 2017, entre outros assuntos, a ANEL observou danos a equipamentos elétricos, que nós falamos agora, qual o passo a passo, o que precisa fazer para solicitar, questão da fatura, prazo de atendimento, qualidade do atendimento telefônico, tensão, variação de consumo. Esses dados, quando analisados, eles geraram um relatório, apontaram os principais problemas, e a ANEL, então, pediu que a distribuidora apresentasse um plano de melhorias e providências para sanar esses problemas. Aí, a área de distribuição vai falar um pouco mais sobre essa questão do plano. Para o BN 2017 e 2018, 2017 está avaliando a duração e a quantidade das interrupções. O plano de 2018 já tem um norte, ele já está elaborado, mas nós estamos aguardando a avaliação da fiscalização de 2017 para concluir e fazer algum ajuste necessário. Todas essas informações estão disponíveis no site da agência. Qualidade da prestação, fiscalização, multas aplicadas, nesse link apresentado na apresentação. Essas apresentações feitas pela ANEL hoje, bem como as dos demais participantes que ocorrerem, serão colocadas no site da agência, então, posteriormente, todos terão acesso a esse material que está sendo mostrado aqui. Muito obrigada. Passando para a segunda exposição, passamos a palavra ao servidor da ANEL, Luiz Henrique Capelli, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, que tratará da qualidade do serviço prestado pela ANEL e da proposta para os indicadores de continuidade, o DEC e o FEC. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique, eu trabalho na SRD, Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. Vou falar um pouco agora sobre os aspectos de qualidade. Bom, primeiramente, a qualidade que eu irei abordar aqui é a qualidade que é no sentido de conformidade, de continuidade da prestação do serviço de energia elétrica. A ANEL avalia a distribuidora através de dois indicadores coletivos, que é o DEC, que é a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, que representa o quanto em média, o quanto em horas em média, as unidades consumidoras de uma determinada concessão ficaram sem energia elétrica, e o FEC, que é a Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, que representa o quanto em média, a média das interrupções, as unidades consumidoras de determinada concessão permaneceram sem energia elétrica. Bom, nesse gráfico aqui, eu mostro a continuidade, o DEC da ANEL-Rio, de 2009 até 2017, no gráfico em barras, a gente percebe que, em 2019, a ANEL tinha performado 19 horas e 47, e em 2017 praticamente o mesmo tanto de horas. A gente pode perceber que desde 2012 houve uma piora da qualidade prestada pela distribuidora, e em 2015 essa piora se reverteu. O dado de 2017, ele ainda não está fechado, então a gente fez uma média móvel de dezembro de 2016 até novembro de 2017. falta só o mês de dezembro para fechar. Na linha azul, a gente observa o limite estabelecido pela ANEL, de 2009 até 2019, que já são definidos os limites de 2018 e 2019, e a gente observa que a ANEL não cumpriu, durante esse período todo, nenhum dos limites estabelecidos pela agência. E aqui, nessa audiência pública, a gente traz os limites que estão sendo propostos para a distribuidora de 2020 até 2023. Bom, da mesma forma, o FEC, a gente observa que a distribuidora, ao contrário do DEC, cumpriu até 2014 os limites estabelecidos pela agência, no entanto, como houve no exemplo do DEC, em 2012 houve uma piora, até 2015, e agora uma trajetória de decréscimo dos valores apurados, no entanto, ainda aquém dos limites estabelecidos pela agência. E eu proposta de 2020 a 2023. Bom, além dos indicadores coletivos, DEC-FEC, que servem para avaliar a distribuidora, a ANEL também acompanha e estabelece os limites para o consumidor. Então, o consumidor, às vezes, tem até aquela 19 horas, mas, às vezes, alguns consumidores têm um valor apurado acima de 19, e outros abaixo. Então, para acompanhar esse limite, a ANEL define os indicadores individuais, que é o DIC, que é equivalente ao DEC, que é o de duração, o FIC, que é o número de frequência, e o DEMIC. O DEMIC é apenas um indicador mensal, os outros têm um período trimestral, mensal e anual, que representam o maior número em horas que o consumidor fica em energia durante um mês. Então, todos os indicadores, a ANEL estabelece um limite. Caso violado, o consumidor receberá na fatura de energia elétrica em dois meses subsequentes ao período de apuração, por exemplo, se o período de apuração for janeiro, até a fatura que ele receberá no mês de março, se os limites forem excedidos, terá uma compensação financeira. Bom, aqui eu trago nessa tabela o número de compensações e o valor pago pela ANEL Rio de 2012 até 2016. A gente pode observar que 2015 foi o ano que a distribuidora pagou o maior número de compensações, tanto em número de compensações quanto em valor financeiro, que foi o ano que a qualidade teve a pior, que a distribuidora teve a pior performance no ponto de vista de qualidade e continuidade. Bom, a ANEL também publica anualmente, esse daqui é o ranking de 2016, o ranking de continuidade. Bom, esse ranking ele basicamente faz uma comparação com todas as distribuidoras do Brasil, no caso aqui, como a ANEL Rio possui mais de 400 mil unidades consumidoras, ela caiu no grupo de distribuidoras grandes, que são 32. E a ANEL teve a penúltima colocação no ranking de continuidade, o que quer dizer que com relação aos limites, ela é a segunda pior do Brasil entre as distribuidoras acima de 400 mil unidades consumidoras. Bom, além dos limites que estão sendo discutidos, eu vou trazer dois aspectos aqui, falar um pouco do contrato de concessão, do novo contrato que foi assinado pela ANEL em 2017, e também, mais à frente, do plano de resultados que a ANEL estabeleceu com a distribuidora. Bom, aqui no contrato de concessão tem vários aspectos, além de qualidade, eu vou trazer dois aspectos que são correlacionados à qualidade. Bom, o primeiro é a restrição de dividendos. No contrato assinado pela ANEL, a partir de 2018, se a distribuidora descumprir aqueles limites em dois anos consecutivos, ou em três vezes durante o período de cinco anos, tem uma resolução, que já foi regulamentado, que é a 747-2016, haverá uma restrição no pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. E também, nos últimos cinco anos do contrato, caso ela viole, ela terá uma restrição até que ela retorne aos limites estabelecidos pela agência. Bom, também, do ponto de difícil qualidade, no contrato, tem uma cláusula que é a da caducidade. Ou seja, se ela descumprir os limites que eu vou apresentar daqui a pouco, que estão no contrato de concessão, por dois anos consecutivos, ou no final do período, que é 2022, será aberto um processo de caducidade e a Enel poderá perder a concessão. Bom, aqui são os limites, esse é o apurado da Enel, aqui no caso, é um pouco diferente do DEC, que eu apresentei acima, porque aqui só tem o DEC interno, não está sendo considerada a transmissão. Então, em azul, são os indicadores apurados pela Enel, e essa linha verde são os limites estabelecidos no contrato. Bom, então, se ela violar em dois anos esses limites, ou ao final de 2022, não cumprir aquelas nove horas, poderá sofrer, ser aberto o processo de caducidade, da mesma forma para o FEC, ou o DEC ou o FEC. Também a Enel estabeleceu com algumas distribuidoras o plano de resultados, que é uma medida, vamos dizer assim, de acompanhamento, que a Enel estabeleceu sem estabelecer uma punição. Ela chama a distribuidora, pede para ela apresentar alguns indicadores e ver se ela tem caminhado, tem seguido o caminho certo. Bom, isso daí foi motivado pela piora da qualidade, não só da Enel, mas de outras distribuidoras também, desde 2009. e em 2015 a Enel chamou essas distribuidoras e elencou, no caso, foram 16, e pediu para que fosse estabelecido um cronograma para se ajustar aos limites estabelecidos pela agência. No caso, para selecionar as distribuidoras, foram utilizados tanto os indicadores de continuidade, que a gente apresentou agora, do serviço, como os indicadores comerciais, e também o índice de satisfação do consumidor, que é o IAS, que é apresentado pela Josiane também. Mas, como a Enel não cumpriu esse plano de resultado, teve o período de duração de dois anos, fim desses dois anos, algumas distribuidoras ainda, a Enel entendeu que elas não performaram de acordo com o que foi planejado. Então, a Enel iniciou em agosto de 2017, começando em setembro, o primeiro relatório, chamou essas distribuidoras e pediu para apresentar um novo plano de resultados. Nesse plano de resultados, são avaliados diversos aspectos. Um deles é a sustentabilidade econômico-financeiro, onde a Enel pede para a distribuidora, acompanhando da distribuidora alguns indicadores financeiros, e ver se ela está caminhando no sentido certo da sustentabilidade econômico-financeiro. Também são observados aspectos de continuidade, que é aquele DEC interno e FEC interno que estão no contrato, olhando mais quadrimestralmente, não apenas depois, se ela cumpriu ou não, mas olhando as ações que a distribuidora tem feito para cumprir esses indicadores. E também tem um aspecto, outro aspecto que foi exigido nesse plano, é que nenhum conjunto no DEC esteja acima de 40% do limite e no FEC de 22%. Aqueles indicadores lá são indicadores coletivos da distribuidora, mas a NEO também olha a distribuidora do ponto de vista de qualidade em micro-regiões da área de concessão, que são denominados conjuntos elétricos. Então, a NEO também exige que a qualidade do conjunto esteja de acordo com o regulamento. Também são observados aspectos de segurança do trabalho e da população. O que a NEO solicita nesse plano? quais as ações e quanto será o dispêndio da distribuidora para realizar essas ações e o que a distribuidora espera para reduzir esses indicadores de segurança do trabalho. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Para a terceira exposição, passamos a palavra ao servidor da ANEL, Marcelo Lebetts, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, trabalho na SGT, as presidências de gestão tarifária. E nossa apresentação aqui tem o objetivo de mostrar um pouco como são as metodologias do cálculo de uma revisão tarifária e os resultados que são ainda provisórios desses cálculos. A gente começa com esse primeiro slide aqui, que é importante para duas coisas. Primeiro, para mostrar que para a energia chegar nas nossas casas, no comércio, na indústria, não depende apenas da empresa de distribuidor de energia. tem outras empresas, outros agentes do setor envolvidos nessa cadeia produtiva, que vai desde a geração, podem ser usinas térmicas, eólicas, hidráulicas, na sua grande maioria das vezes. Essas usinas estão, na maioria das vezes, elas estão longe dos centros de carga, então tem outro tipo de empresa, que são as empresas transmissoras, são aquelas redes que a gente vê quando anda pelas estradas do país. aí sim chega a distribuidora, que está mais próximo do consumidor, para aí sim chegar no, fazer a entrega para o consumidor final. Bom, tendo esse overview do setor elétrico, a gente começa a falar dos processos tarifários. Primeiramente, a gente vai conceituar o equilíbrio econômico-financeiro. Isso está nos contratos de concessão, e ele pode ser representado por esse desenho de uma balança, onde de um lado a gente tem os consumidores e do outro a empresa de distribuição. Por um lado, os consumidores, eles desejam um serviço de qualidade e que é pagar uma tarifa justa por esse serviço. Sendo que essa tarifa tem que ser suficiente para cobrir os custos operacionais da distribuição e também remunerar os investimentos que ela faz, ou seja, o poste, o cabo, os transformadores que ela tem que botar na rua para distribuir a energia elétrica. E a ANEL tem três mecanismos para manter esse equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Então, é a revisão tarifária, é o momento que a ANEL Rio passa nesse ano, você tem o reajuste tarifário ou a revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária, ela se caracteriza por uma reavaliação da parcela B da empresa. A parcela B é aquela parcela cujos custos são aqueles referentes aos custos da distribuidora, também conhecido como custos gerenciáveis, o que ela tem em gestão. É o principal objetivo da revisão tarifária. Além de definir as metas de qualidade, que o Luiz Capelli comentou na apresentação dele, o DEC e o FEC é definido também na revisão, além das perdas de energia, tanto as perdas técnicas como as não técnicas que são as perdas comerciais. Já no reajuste tarifário, a diferença é que essa parcela B não é revista, ela apenas é atualizada por um índice inflacionário mais um fator X que é... eu vou deixar isso para explicar um pouco mais na frente que vai entrar alguns conceitos aqui que vão ser bons para essa explicação ao longo da apresentação. E o que elas têm em comum é o repasse dos custos gerenciáveis. E quando eu mostrei aquele primeiro slide da cadeia produtiva, tem os custos de geração, de transmissão e um ezinho que eu apresento aqui na apresentação são os encargos setoriais que são políticas do governo federal para o setor elétrico. E a revisão tarifária extraordinária, como o nome diz, é quando algo atípico ocorre e vai afetar o equilíbrio da empresa e a NEO tem que agir. Isso aconteceu duas vezes recentemente, em 2013, 2015, um jogando as tarifas para baixo, em 13, e em 15 para cima. Então, a gente vai começar a detalhar aqui cada um desses custos. Primeiramente, a gente fala da parcela A, que são os custos não gerenciáveis. São custos que pagamos na tarifa, mas que esse dinheiro não fica com a distribuidora. Esses recursos são repassados para as empresas, que no caso, para a geração de transmissão ou para o governo federal via encargo setorial. Então, o que seria esse custo de compra de energia que está envolvido aí? É todo o custo necessário para suprir o mercado da concessionária de distribuição, além de cobrir as perdas da rede básica, que é a perda na transmissão, a perda técnica da própria distribuidora, mas as perdas não técnicas ou comerciais, que são aquelas principalmente representadas pelo custo de energia, mas também pela ausência de medição ou adulteração de medição. Na tarifa, é a perda real? Não, não é a perda real que está na tarifa que a gente paga. É uma perda regulatória e, basicamente, a ANEL tem uma metodologia em que ela compara as empresas, ela faz um ranking de todas as distribuidoras do país de acordo com a complexidade no combate às perdas não técnicas. Esse ranking ele é terminado com variáveis socioeconômicas e como é calculado a perda regulatória no caso da ANEL Rio hoje? se avalia dentre todas as empresas do Brasil nesse ranking se tem alguma empresa que é mais complexa que ela, sua área de concessão é mais complexa e cujas perdas reais sejam inferiores à da ANEL Rio. Então, ela passa a ser uma empresa de referência para a ANEL Rio. Então, ao longo dos processos tarifários subsequentes, ela tem que chegar ou igual ou próximo aos valores dessa empresa de referência. Então, somando toda essa energia referente ao mercado consumidor dela todas as perdas desde a transmissão até a perda comercial você tem um montante de energia a empresa tem um um mix contratual tem várias compras de várias geradoras cada um com um determinado preço e você tem um montante do custo dela para a compra de energia. Os custos de transmissão são similares só que em vez de ser contratada energia é contratada demanda que pode ser tanto das transmissoras da rede básica como de distribuidoras vizinhas pode ou não ter tarifas que também são reguladas pela ANEL valoradas por essa tarifa e dando custo de transmissão. Os encargos setoriais como eu falei são políticas públicas do governo federal para o setor de energia elétrica não vou detalhar cada um deles a gente pode destacar ali a CDE que é a conta de desenvolvimento energético é a mais representativa é mais de 70% de todos os encargos no caso aqui da ANEL Rio e ela tem vários objetivos e um deles que é bem próximo da gente que é subsídio para tarifa social alguns subsídios para rural irrigante então é o mais representativo aqui de todos os encargos como eu falei todos esses três componentes tanto de compra de energia como de transmissão como de encargo a empresa só funciona como arrecadadora ela cobra do consumidor final e repassa para cada um desses entes vamos falar agora da parcela B que como eu falei é o mais importante aqui na revisão tarifária quando é reavaliado os custos da distribuidora basicamente pode dividir esses custos em dois em custos operacionais e os investimentos que ela precisa fazer detalhar um pouco cada um deles bom custos operacionais é todo o custo relativo para ela operar todo o sistema dele então é pela fotografia a gente vê o eletricista que está na rua dando manutenção é o pessoal do call center é o leiturista que vai fazer a leitura do nosso medidor e além do pessoal todo o equipamento seja móvel ou imóvel tipo o carro da equipe que vai dar manutenção na rua tudo isso é composto dos custos operacionais da empresa como nas perdas não técnicas esse custo também não é o custo real da empresa é um custo regulatório e eu vou explicar como a gente calcula aqui como nas perdas também isso é um modelo comparativo matemático que vai analisar todas as empresas do Brasil e de acordo com as suas características de cada área de concessão o tamanho do mercado consumidor número de clientes a extensão das redes quantos quilômetros de redistribuição a empresa tem vai ser determinada uma faixa de eficiência para essa determinada empresa de posse dessa faixa a gente vê quanto de custo operacional está na tarifa hoje foi determinada no último processo tarifário e ver como ela está em relação a essa faixa de eficiência se ela estiver dentro da faixa de eficiência eu falo que é o custo eficiente e esse mesmo custo fica no processo de revisão tarifária por outro lado esse custo atual que a gente paga hoje ele pode estar acima dessa faixa calculada então nos processos de reajuste tarifário subsequente nos 3, 4 próximos anos eu vou levando essa tarifa até o limite superior dessa faixa que foi calculada e o último caso ela pode estar abaixo do limite inferior então movimento contrário eu tenho que subir ao longo dos reajustes tarifários subsequentes e levo esse custo dela para o limite inferior e que foi o caso aqui da Enelri bom e o segundo parcela da componente da parcela B são os investimentos que ela tem que fazer como eu falei é o cabo é o poste é o transformador que ela tem que ser remunerada para esse investimento que ela faz é como se fosse uma aplicação financeira ao invés de você botar na poupança você compra equipamento e tem que ser remunerado por isso e além disso à medida que a vida útil desses equipamentos vão terminando ela tem que ter também um dinheiro para repor esses equipamentos que vão terminando sua vida útil então seria o investimento seria isso e é isso que vai para a tarifa bom a gente falou muito rapidamente aqui da metodologia vamos aos resultados agora ainda provisórios para essa revisão da Enelri bom ali está o efeito na direita o total que é 19.9 17.9 perdão por cento e cada um daqueles componentes estão representados ali a gente vê que transmissão encargos energia estão oscilando ali em 2.4 2.8 estão próximos mas o que está a maior parte dessa parcela realmente são os custos da distribuição daqueles 17.9 9.5 são representados pelo esse estabelecimento da revisão desses novos custos da distribuidora e dentre esses 9.50 eu falei que pode ser dividido em custo operacional e de investimento desses 9.50 aproximadamente 8% é de investimento ou seja nos últimos anos a empresa tem investido muito e está refletido aqui nessa revisão tarifária esse investimento feito bom aqui aquele 17.9 é um efeito médio geral só que ele pode variar para cada nível de subgrupo tarifário que a empresa tem então nos níveis de tensão A2 e A3 138 e 69 KV a gente vê um aumento maior do que os 17.9 isso aqui se deu porque os custos médios unitários perdão nesse nível de tensão no A2 e no A3 eles cresceram muito em relação aos do terceiro ciclo e a empresa até foi questionada com isso e isso vai ser averiguado e conversado e ver se é isso mesmo ou não e pode sofrer alteração e além disso também como os custos da distribuição estão crescendo mais aqueles 9,5% e tem muito cliente A2 e A3 que é livre que ele só paga pelo fio ele não paga energia então esse efeito também faz as tarifas se elevarem mais do que dos outros clientes que compram tanto o fio como a energia aqui é um histórico são 10 anos de tarifa comparando com índices inflacionários o IGPM e o IPCA e a gente observa que a tarifa ainda está um pouco abaixo da variação de IGPM e IPCA ao longo desse tempo bom aqui o resultado das perdas técnicas o primeiro valor são as perdas em 2017 da empresa 19,4% a sua média histórica se eu não me engano acho que do último ciclo de 22,3% e para a partir de 2018 ou melhor para o ano de 2018 18,5% eu tinha falado da metodologia de cálculo das perdas no caso da ampla da Enel Rio agora como o Luiz Capelli falou ela assinou um novo aditivo contratual e nesse contrato já veio determinar dois anos de perdas tanto de 2007 como 2018 sendo que em 2019 para o próximo ano as perdas delas vão ser recalculadas e vão ser reposicionadas para cima ou para baixo dependendo da nova metodologia que vai ser estudada pela Enel possivelmente para 2019 bom e por último ficou o fator o fator X que eu comentei lá na frente quando eu falei do reajuste tarifário que é vai somar ao índice inflacionário no caso da Enel Rio é o IPCA para reajustar a parcela B nos processos de reajuste então ele vai fazer atualização inflacionária no caso da Enel Rio pelo IPCA e vai diminuir do fator X então esse fator X ele tem três componentes o primeiro é o PD o PD ele vai ver a produtividade do setor em relação às receitas e despesas frente à parcela B ou seja se um exemplo se a empresa aumenta o seu mercado mas sem aumentar o número de clientes ou seja seus clientes consomem mais apenas e ela não tem que fazer nenhuma expansão de rede ela não vai gastar mais com o eletricista ou mais com o call center dela ou vai ter que abrir mais uma agência são os próprios clientes que aumentaram o consumo dela então ela vai ter um ganho de produtividade por outro lado se para ela crescer esse mercado ela tem que agregar novos clientes e tem que levar novas redes aí ela vai ter um sinal contrário então ela vai ter uma despesa maior do que a receita então isso representa o PD se compara esse índice médio do Brasil com o índice de cada uma das distribuidoras no caso da Enel Rio ele está em 1,66 ou seja ele é positivo sendo positivo a produtividade dela é maior do que a produtividade média do Brasil o segundo componente é o T que está relacionado ao custo aparacional quando eu falei quando ele está fora da faixa de eficiência ou acima ou abaixo então ao longo dos reajustes subsequentes à revisão vai se ajustando pelo componente T como eu falei a Enel Rio está abaixo do limite inferior então o T é negativo em 0,43 e por último é o Q o Q relacionado a qualidade que o Luiz Capelli também falou na apresentação dele e ela não é determinada na revisão e sim a cada reajuste tarifário como é avaliado isso é visto se a empresa está dentro ou fora dos limites estabelecidos pela Enel e se ela está piorando ou melhorando o próprio índice dela e aí é calculado o último componente do fator X bom aqui um exemplo de uma conta de energia dados os números apresentados uma conta de 100 reais qual seria a participação para cada um dos componentes então tributos 30.81 a parcela que ficaria para a distribuidora para a Enel Rio em 23.2 transmissão 6.68 encargos 12.92 e energia 26.37 as próximas etapas como já foi dito 4 de fevereiro é o prazo máximo de contribuições dessa audiência pública dia 13 de março é a reunião da diretoria que vai ser deliberado esse processo e as tarifas passam a valer a partir do dia 15 de março bom seria isso obrigado a todos para a última exposição passamos a palavra para o presidente do conselho de consumidores da Enel Rio senhor Manuel Teixeira de Mesquita Neto Boa tarde boa tarde a todos senhoras e senhores obrigado pela presença essa é uma matéria que nos interessa e muito e a todos nós que somos consumidores da área de concessão da Enel distribuição Rio de Janeiro nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação e uns comentários sobre o que foi o que foi dito aqui pela Enel e o que nós tivemos a oportunidade também de buscar no site da Enel junto a nota técnica publicada pela pelo órgão regulador o que o conselho de consumidores acha sobre essa proposta de aumento de tarifa nós não temos um especialista dentro do conselho de consumidores para tratar somente deste assunto e portanto nós contratamos um consultor da área para que nos desse suporte a essa a esse estudo que é como os senhores viram numa breve apresentação um tanto quanto complicado para todos nós entendermos como é feito como se chega ao cálculo a esse índice de aumento então deixa eu só ver aqui são as setas aqui para a direita ah tá o conselho de consumidores ele é foi criado por uma lei federal e é regulado pela agência nacional de energia elétrica pela resolução 451 ele é composto por cinco conselheiros titulares de cinco conselheiros suplentes das classes consumidoras o poder público a indústria o comércio o rural e o residencial essa revisão aí nós temos um pequeno resumo do que nós vamos falar da parcela B dos investimentos investimentos de qualidade efeito diário de risco descontos desequilíbrio da CDE o uso ano teste e a previsão de risco hidrológico aqui nós estamos com a estratificação do que seria esses 17,9% propostos inicialmente desses 17,9% 8,29% seria da parcela A e 9,61% da parcela B o que compõe a parcela A nesses 8,29% o preço da compra de energia na ordem de 176 milhões de reais que isso representa 5,56% os encargos 1 bilhão de reais em encargos que isso representa 7,46% e o uso do sistema de 517 milhões que isso acresce em 20% mais ou menos esse valor do 8,6% a parcela B é 1,8 bilhões um acréscimo de 25,68% que representa aqueles 9,61% há um equilíbrio entre a parcela A e a parcela B mais ou menos existe um equilíbrio entre eles todos os componentes apresentaram um crescimento acima da inflação mas os custos do uso de sistema da parcela B se destaca então vamos ver lá o uso do sistema são 517 milhões um acréscimo de 20,9 90 e nós temos aqui também o porquê desse reajuste em cima da inflação como que se justifica esses componentes elevados nós temos um aumento aqui na conexão de 116% de aumento e no uso do sistema de distribuição 36% que dá um total de 20,9% aqui nós estamos vendo o investimento em qualidade nós podemos ver que nós puxamos os índices de antes da última revisão tarifária desde 2012 os senhores podem ver que o DEC em azul e o FEC em amarelo o que veio teve um aumento muito grande em 2014 2015 2016 houve uma uma queda e agora em 2017 também houve uma queda houve uma recuperação das qualidades no serviço e a partir de 2015 gerou ganhos expressivos nos termos de qualidade para nós na área de concessão da Enel mas a gente precisa ver também e aí cabe aqui uma reivindicação a Anel que por se tratar da nossa área de concessão tanto da Enel Rio quanto também da Light esses índices deveriam ser flexibilizados pela nossa área de concessão que muitas das vezes a empresa não tem condições de entrar nessa área para fazer os investimentos necessários para melhorar a qualidade de DEC e FEC e de investimentos nessa própria área então acho que a degradação a partir de 2012 não é aceitável que a gente tem teve isso e a Anel precisa fiscalizar identificar os motivos que houveram nisso nesse 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 período para que isso ocorresse na realidade o que hoje nós temos ela foi ela está reestabelecendo o que a gente teve lá em 2013 o que eram os índices de 2013 essa é a nossa área de concessão ali no ano de 2008 nós temos lá o percentual em que a Anel a Anel ela entrava e tinha ali hoje essas áreas abrangem 435 mil clientes cerca de 18.3 do total de clientes residenciais faturados da Anel distribuição Rio nestas áreas as perdas de energia chegam a 80% é onde tem o maior índice de criminalidade onde estão as áreas de risco em que a Anel não tem acesso então os senhores vejam o mapa de 2008 e o mapa de 2015 qual é a área no final do ciclo de 2013 nós tínhamos 398 hoje nós temos 435 mil clientes que são atendidos então nessa nesse sentido deve ser visto com outro olhar essa área de concessão para com a distribuidora na questão da punição da empresa não chegar aos índices propostos junto a Anel para redução do DEC-FEC levando-se em consideração essa nossa vamos por assim variável que também não adianta punir a empresa com a caducidade do contrato porque a outra empresa que entrar vai sofrer o mesmo problema vai ter o mesmo problema então de repente a flexibilização nessas áreas que não se tem acesso para melhoria da qualidade de serviço deva ser levada em consideração bom na parcela B nós temos aí na AP nós temos investimentos desculpe está aqui nós temos os investimentos propostos que a empresa fez o ativo mobilizado base de remuneração bruta base de remuneração líquida da empresa está cortando um pouco acho que não dá para ver e nós temos o que remunera tudo isso que a empresa investiu é o WOC o que foi proposto o que era em 2013 era de 7,50 proposto para 2018 é 8,9 é o que hoje vigora mas a Anel quer reduzir isso para 7,71 na audiência pública que houve em Brasília nós do conselho de consumidores nos manifestamos que se fosse mantido 8,09 por que disso? por causa justamente dos investimentos porque se você reduzir hoje o WOC para 7,1 a capacidade de investimento da empresa consequentemente vai reduzir nós vamos ter grandes perdas na qualidade no investimento e hoje nós pedimos a Anel que seja definido antes do dia 15 de março da decisão sobre a tarifa o valor do WOC ou seja 7,1 ou seja 8,09 mas que seja decidido para que a gente possa ter uma realidade do índice que vai ser estipulado para nós os descontos e desequilíbrios da CDE uso nós temos aqui 285 milhões de reais em 2017 e 347 milhões em 2018 um crescimento de 22% incompatível com o comportamento inflacionário do mercado o porquê que houve essa diferença de 22% de 2017 para 2018 se o mercado não tem não teve essa esse acréscimo na destinação do CDE nós temos luz para todos e o CCS sistemas isolados não existem na nossa área de concessão isso não é uma reivindicação lógica que sobe para a ANEL mas sim para o governo federal que faz a legislação e através da ANEL a gente está fazendo essa reivindicação por que que nós temos que contribuir se nós não temos isso na nossa área de concessão isso representa um pagamento de 347 milhões que nós pagamos e recebemos 248 milhões de retorno aí tem 100 milhões de reais que poderiam reduzir a nossa tarifa e 1.83% ou seja quase 2% seria a menos na nossa tarifa se nós não não tivéssemos essa questão do penduricalho aí da CCE ou da CDE dos sistemas isolados e luz para todos aqui nós temos equilíbrio vamos continuar mostrando que na baixa renda nós temos 132 mil clientes hoje na área de concessão da ANEL que representa 50 milhões de reais que os consumidores subsidiam e temos 219 clientes livres especiais que nós mantemos com 105 milhões de reais isso daqui qual realmente por que que esse desconto nós temos que dar para esses 219 clientes especiais do mercado livre por que que eles não arcam com esta despesa por que que eles mesmos não pagam esses 105 milhões de reais que para nós consumidores representa em torno de 1.89% de redução na tarifa esses clientes especiais eles pagam as suas contas o desconto na baixa renda poderia ser muito maior nós poderíamos ter mais pessoas que hoje não estão incluídas no programa de baixa renda e nós estaríamos colocando mais pessoas com esses recursos que hoje nós estamos mantendo aqueles que podem pagar o seu subsídio o ano teste na atualização das informações do mercado a ANEL ela quando chega em outubro chegou em outubro de 2017 ela congelou o mercado em gigaote e hoje ela coloca em 967 do mês de outubro até fevereiro de 2018 isso na realidade não não tem não reflete o mercado da ANEL porque se nós vermos se nós olharmos ali o mercado em 2017 outubro novembro dezembro janeiro e fevereiro há um acréscimo no consumo de energia por causa do horário do horário de verão não desculpa do verão em nosso nosso país então não reflete a realidade do país do estado do Rio de Janeiro principalmente da ANEL esse congelamento de gigantes que a ANEL faz podemos ver aqui que a evolução em 2016 e 2017 nesse período é muito superior do que é hoje do que está hoje com isso nós poderíamos ter uma redução na tarifa por conta desse consumo que hoje não é visto assim não é visto pela ANEL na realidade como é hoje o que ocorre então o consumo tem um forte crescimento nesse período e que não é levado em consideração é fundamental que as informações sejam atualizadas para que se apure corretamente a receita verificada a previsão do risco hidrológico é outra coisa que nós também não concordamos que na realidade nós estamos pagando aqui o risco hidrológico 105 milhões de reais que isso representa na nossa tarifa 2.29 pontos percentuais percentuais de aumento sendo que hoje nós já pagamos o risco hidrológico através das bandeiras tarifárias e não nos cabe assumir esse risco cabe sim ao poder público vamos colocar assim ao governo assumir esse risco que nós já assumimos esse risco através das bandeiras tarifárias esse mês graças a Deus estamos na bandeira verde mas o mês passado foi bandeira vermelha mês retrasado bandeira vermelha 2 então isso deve ser levado em consideração a proposta não considera também 2 mil a previsão do risco hidrológico 2 mil e deixa eu ver aqui que eu me perdi só um minutinho é ela não prevê o risco hidrológico é não considerar desculpa a nossa proposta é não considerar agora na revisão tarifária o risco hidrológico isso como eu disse representa 2,29% de redução na nossa tarifa a nossa consultoria foi feita através do Instituto Ovidio Machado pelo engenheiro elétrico Francisco Pérez e nós estamos à disposição de todos os consumidores para poder fazer as discussões necessárias temos prazos ainda para apresentar propostas vamos apresentar não só essa proposta como outras propostas também mas gostaríamos de deixar aqui registrado nessa audiência pública essas duas propostas principais que seriam levar em consideração a o DEC-FEC na nossa região uma flexibilização o risco hidrológico principalmente o risco hidrológico que nós não concordamos em estar arcando com risco hidrológico e também para que seja feito um estudo e também uma ação junto ao governo federal para que se pense melhor sobre a CCC e a CDR obrigado feitas as apresentações previstas passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos participantes pedimos a gentileza que todos cumpram o prazo estipulado de 5 minutos por apresentação sendo que ao final de todos os expositores que estão inscritos poderão retornar para finalizar a sua exposição só que nesse primeiro momento a gente pede a gentileza que seja respeitado o prazo de 5 minutos por expositor assim de imediato dou a palavra para o primeiro expositor o senhor Ramon Francisco Castaneda Ponce presidente da Enel Distribuição Rio Boa tarde obrigado a palavra a Enel Distribuição Rio tem realizado investimentos particularmente nos últimos dois anos que tem um foco muito importante na incorporação de tecnologia na nossa rede de distribuição com precisamente o intuito de melhorar a qualidade de fornecimento aos nossos clientes aqui eu trouxe alguns exemplos de quais são essas tecnologias elas são tecnologias que tem sido já provadas nas outras empresas do grupo Enel no mundo e tem como vamos ver também tem tido mesmo nesse período de tempo curto de dois anos tido um efeito já significativo e acreditamos que elas vão continuar a ter um benefício também no ano 2018 aqui temos o fenômeno das redes que falamos nuas isso é quando o cabo não tem nenhum tipo de proteção principalmente o cabo de meia tensão elas estão impactadas pela vegetação pelas descargas atmosféricas pipa ou outros efeitos externos para proteger essas redes então existem diferentes tecnologias tradicionalmente aqui na Enel Distrito Saurio tem sido utilizada a tecnologia de rede compacta que é uma rede que falamos de semi-isolada nesses últimos anos temos instalado construído mais de 800 quilômetros de redes que tem uma parte delas ainda com essa tecnologia tradicional que é aquela fotografia aqui acima a rede compacta tradicional mas também estamos instalando uma rede totalmente isolada que é esta fotografia aqui do meio ela consegue não ter nenhum impacto mesmo quando é tocada nem contactada pela vegetação continua funcionando sem problema tem também uma resistência mecânica importante que mesmo com o impacto a fece do vento ou a queda de galhos e folhas ela não tem o impacto que a rede tradicional tem lógico tem um custo superior também temos construído redes subterráneas que já estão na faixa de 100 quilômetros pelas informações que temos em uma das redes subterráneas mais importantes que tem sido construída na sua extensão nesses últimos anos aqui no Brasil aqui temos uma fotografia da preparação dessa rede subterránea que foi já construída o outro projeto outra tecnologia muito relevante tem sido o telecontrole o telecontrole é a operação remota da rede eléctrica para fazer manobras uma manobra é um acionamento eléctrico que permite recuperar repor o fornecimento de energia aos nossos clientes de forma rápida tradicionalmente quando acontece uma falha por exemplo como falava pelo impacto da vegetação uma equipe em campo tem que percorrer a rede identificar o local da falha isolar e trabalhar com essa tecnologia nós conseguimos remotamente fazer em minutos o que normalmente levava até horas e particularmente nos períodos de contingência ainda pior porque precisamente pelo alagamento da rua pelos problemas de trânsito levava ainda mais tempo temos já 4.300 equipamentos em operação em final de 2017 3 anos atrás em final de 2014 tínhamos uma faixa de 400 temos multiplicado por 10 o número de equipamentos operativos operativos na nossa rede eles comunicam com nossos centros de controle através de tecnologia tanto de comunicação YPRS a mesma que utiliza o celular quanto também tecnologia de radio digital ou até em algum caso satelital nas áreas mais afastadas outra inovação tecnológica tem sido subestasões compactas aqui temos na fotografia o que é uma subestasão compacta aqui acima temos uma subestasão tradicional uma subestasão tradicional tem um tamanho e tem um tempo de construção muito maior também um custo maior essa subestasão compacta que já temos 18 novas subestações nesses últimos dois anos tem um custo menor e um tempo de construção bem mais rápido o que não está sendo rápido a minha apresentação eu vou tentar acelerar desculpas pelo portuñol também o outro exemplo que não é muito massivo são poucos clientes mas também do ponto de vista tecnológico é uma novidade foi instalado um cabo submarino na ilha grande os cabos tradicionais normalmente eles eram impactados pelas embarcações quando elas tinham a sua não sei qual nome em português me ajuda como se fala em português a âncora que ela pegava o cabo e rompia esse cabo esse cabo novo foi instalado com uma tecnologia que permite verdadeiramente enterrar ele em tal bem mais seguro e tem incrementado bastante a confiabilidade nessa área geográfica o resultado aqui que já foi apresentado antes esse número que é um pouco mais actualizado é de 18,3 comparado com 18,9 alguma coisa assim que foi falado antes ele já corresponde ao final de dezembro é uma melhoria de mais de 30% respecto do indicador que tínhamos em dezembro de 2015 e já está praticamente abaixo tanto do ano 2018 o limite do novo contrato quanto do ano 2019 então está adiantando em dois anos a nossa meta por outra parte na frequência das interrupções também tivemos uma melhoria de 20% hoje estamos em 9,9 como foi apresentado antes o limite é 8,5 então estamos também abaixo do valor de 2019 e muito perto do limite regulatório já entrando dentro da regulação permitida o tempo de atendimento também tem tido uma melhoria aqui estamos mostrando valores de 2015 na faixa de 400 minutos que melhorou um 12% na verdade aqui em 2014 esse valor superou 500 minutos então é uma melhoria bem significativa que tem impulsionado uma redução das reclamações aqui temos 17% das reclamações ingressadas na nossa empresa também coerente com o que foi apresentado antes pela agência e também foi apresentado o índice IASC ele é uma das pesquisas a outra pesquisa é a pesquisa que se faz com a metodologia a BRAGE ela também reflete uma percepção dos clientes de melhoria da satisfação com a empresa com o serviço que a empresa está entregando uma atividade que não temos reduzido ao contrário temos incrementado nesse período de crise econômica no país tem sido o nosso projeto de sustentabilidade eles focam na promoção da preservação do meio ambiente o apoio ao desenvolvimento local a criação de valor compartilhado foi entregado aos clientes mais de um milhão de reais em bonificações quando eles fazem reciclagem do lixo esse é um programa que é chamado EcoENEL é um programa muito bem sucedido que todos os clientes podem aproveitar e também estamos promovendo o acesso à cultura um outro aspecto muito importante é a eficiência energética tanto o combate ao desperdício como a promoção do uso correto da energia o número de clientes que foi beneficiado por todas essas ações no ano de 2017 foi mais de 200 mil pode encerrar vou encerrar em dois minutos aqui o resumo é o seguinte nós temos tido nesse processo de combate ao furto de energia que já foi comentado anteriormente também pela agência um sucesso no longo prazo mas esse sucesso no longo prazo que fica evidente aqui nos últimos anos tem sido muito impactado por fenômenos que estão totalmente fora da nossa gestão o que foi conseguido desde a privatização até os anos 2011 2012 foi produto também da incorporação da tecnologia da gestão da empresa a piora que se aprecia aqui nos últimos anos é produto da expansão do número de clientes que também já foi apresentado que incrementou seis vezes o número de clientes de 74 para mais de 300 mil que está dentro de uma área de risco e também lógico a crise econômica propriamente aqui temos como a imprensa tem evidenciado essa tendência essa piora e também a vítima dos eletricistas que trabalham aqui temos o exemplo de São Gonçalo e de Caxias evidencia quanto tem piorado essa situação de violência que não só cria um problema para os outros clientes como foi também aqui comentado cria um problema para a empresa lógico cria um problema para o Estado para a sociedade e toda e finalmente impacta de forma muito relevante como vai ser comentado o nosso equilíbrio econômico financeiro muito obrigado desculpa pelo atraso passamos a palavra para o próximo expositor senhor carlo federico vladimir presidente executivo da enel brasil boa tarde muito obrigado senhoras e senhores eu falo em representação do acionista controlador da enel distribuição rio vou fazer o melhor esforço para ficar nos cinco minutos e desculpe pelo oportuno também visão do acionista vou rápido nessa lámina porque já a neve mostrou números muito semelhantes os números mais ou menos batem a evolução da tarifa residencial da enel distribuição rio foi ao largo dos anos menor da inflação e ao largo dos anos se vamos a ver o porcentagem em azul que é a parte que vai a remunerar os custos da distribuidora sejam custos operacionais ou remuneração dos investimentos vem se reduzindo mientras a parte de energia e sobretudo de encargo ao longo do tempo aumenta isto claramente faz parte do assunto de sustentabilidade econômico financeira a largo prazo porque a diminuição da fatia para a distribuidora significa também menos recursos para melhorar a qualidade fazer investimentos fazer investimentos combater os furtos todos aqueles investimentos aquelas tecnologias que o presidente executivo da enel rio comentou para nós se transformam investimentos 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 muito voltuosos em boa parte para a melhora da qualidade e também no ano 2015 entre 2015 e 2016 2015 é o pior ano de qualidade da enel distribuição e já vemos que o custo 2017 está baixando a patamares um pouco mais razoáveis a mensagem é a enel rio teve uma crise de qualidade absolutamente não vamos a negar isto porém entendemos o problema e começamos a fazer o dever de casa para regressar a um patamar de qualidade o acionista apoiou muito a enel distribuição rio nesse processo isto se vê com esta gráfica que vou comentar muito rapidamente em verde temos os desembolsos do acionista basicamente na compra da companhia no processo de privatização e na compra de acionistas minoritários isso claramente são gastos digamos voluntários do acionista então se foi ou não foi uma boa decisão é um assunto do acionista porém as barras em vermelho representam os aportes que a companhia aportou o acionista aportou a concessionária para assegurar o serviço e se nós vemos são todos números atualizados pela inflação no período 96 2017 o acionista aportou 4.4 bilhões de reais para a concessão funcionária para o serviço público da concessão e no mesmo período os dividendos pagos do acionista foram 1.1 não estamos aqui agora para pedir a conta atrasada porque sabemos que não é assim que funciona o que queremos dizer é que o acionista foi prudente no sentido nós somos distribuidores de eletricidade no mundo inteiro e sabemos que temos que entregar um serviço então um acionista que não foi embora com a caixa um acionista que apoiou a distribuidora e agora estamos aqui com esta revisão tarifária para recuperar é parte de um plano de recuperação da sustentabilidade econômica financeira para digamos um novo começo da concessão esta revisão tarifária é muito relevante é um pedaço importante é uma parte importante da recuperação da estabilidade econômica financeira e nessa última lâmina para ficarmos cinco minutos vamos a resumir os principais desafios para uma sustentabilidade com a visão do acionista claramente tem temas muito específicos da da concessão e aqui nós planteamos um tratamento justo para o furto da energia a dívida dos clientes também aumentou muitos nos anos isto gera também problemas de caixa e qualidade considerando especialmente as áreas de risco que representam infelizmente uma realidade no estado de Rio de Janeiro por isto pedimos também uma revisão dos critérios de compensação financeira por descumprimento de limites de qualidade para que estes recursos possam ser utilizados para melhorar ainda mais a qualidade do serviço retornando isto com melhor qualidade aos clientes e um tema muito específico conjuntos elétricos e ilhas nós acreditamos que a realidade de uma ilha especialmente uma ilha com ilhas com proteção ambiental é uma realidade muito específica que precisa de um tratamento específico tem outros temas que estão sendo conversados no setor elétrico e são geto de audiências e o Conselho de Consumidor muito corretamente mencionou um destes que vão afetar todo este processo que são taxa de remuneração UOC dos investimentos a ANEL também acredita que é correto que esta taxa seja determinada antes do 15 de março para que seja considerada e também uma revisão dos custos operativos regulatórios onde tem os custos de desativação que são os custos que acompanham a ARCA para modernizar a rede que hoje não entram em nenhuma conta não são reconhecidos como custos operacionais nem entram na base de ativo e outros temas relevantes para que no futuro o serviço de energia elétrica possa ser sustentável que são temas mais nacionais que vão impactar esta consensão também são uma remuneração adequada em um cenário de menor crescimento da demanda respeito ao passado coisa especialmente verdadeira em mercados mais maduros como os mercados das regiões mais desenvolvidas do país como o estado de Rio de Janeiro e no último como viabilizar investimentos de modernização da rede e de digitalização da rede que depois vão gerar benefícios para consumidores e para a sociedade estes são os desafios para assegurar no futuro um bom serviço de eletricidade na área de concessão de NERIO muito obrigado pela atenção e desculpe pelos dois minutos e sete segundos mais passo a palavra para o próximo expositor a senhora Tatiana Láudia Vieira da Silva representante do sistema Firjan Boa tarde a todos meu nome é Tatiana represento o sistema Firjan setor industrial do Rio de Janeiro eu vou fazer uma adaptação aqui na apresentação até porque muito do que eu coloquei aqui já foi respondido então para ser mais breve mais rápido e direto ao assunto eu vou passar aqui para onde aqui que é o que interessa hoje ao setor industrial acho que é bom primeiro deixar claro que para a indústria hoje dois pontos são os que mais importam quando a gente fala de energia que é preço e qualidade e qualidade ainda mais qualidade tem muito a ver com competitividade da indústria e no ano passado nós fizemos um estudo sobre a qualidade da energia é um estudo nosso com dados da ANEL mas que ele representava as regionais coloquei como regiões mas são as regionais da Firjan nós só tínhamos dado até 2016 já foi mostrado aqui que os dados de 2017 estão melhores mas essa era a nossa percepção até 2016 de que entre 2013 e 2016 a gente não tinha visto uma melhora significativa ainda principalmente na maior parte das regionais da Firjan no que diz respeito ao DEC que é a quantidade de horas que se fica sem energia no ano isso já foi levado também para a ANEL para a ANEL e parece que o trabalho está sendo feito mas a gente está acompanhando o outro dado também refere-se a frequência a quantidade de vezes nós também vimos aqui que nas regionais a gente não teve um resultado também muito significativo nos últimos anos aí é de 2013 e 2016 e isso era bastante preocupante mais uma coisa também que gostaria de deixar registrado é que o principal impacto no índice de reposicionamento vem da questão dos investimentos dos investimentos que aumentaram bastante e que isso vai trazer aí da distribuição a 9,5% praticamente 8% vem de impacto do aumento dos investimentos então o que nós estamos também colocando é que a ANEL veja esses investimentos já que esse foi o maior impacto avalie lá essa metodologia que vocês usam do valor novo de reposição dá uma olhada a isso nessa bolsa de preços ver realmente isso com detalhe e a fiscalização que vai ser feita depois nos investimentos também para que isso seja feito aí com bastante atenção e carinho tá bom era isso o recado obrigada qualquer coisa estou à disposição passamos a palavra para a próxima expositora senhora Ana Paula Mendes de Miranda representante da Universidade Federal Fluminense Bom boa tarde eu vou fazer a apresentação em meu nome em nome da professora Jaqueline de Oliveira Muniz também está presente nós fazemos parte de um instituto da Universidade Federal Fluminense que é o Instituto de Ciência e Tecnologia que é uma política do governo federal do CNPq que busca fazer a parceria entre as universidades e a sociedade civil esse instituto tem como característica fundamental e é importante dizer nesse caso porque nós não somos especializados na área elétrica nós trabalhamos com os temas de segurança pública e justiça criminal no Brasil e no mundo então a nossa contribuição é na discussão do tema da violência e do mapa de percepção de riscos bom essa metodologia rapidamente eu vou comentar nós fomos procurados pela empresa buscando uma discussão de como seria possível fazer a demonstração das áreas de risco e discutir o modelo da ANEEL no que diz respeito a variável violência do índice de complexidade socioeconômica e a partir daí o projeto foi construído visando não só analisar os dados disponíveis mas pensar na construção de uma metodologia que permitisse a avaliação dessa percepção de risco dos servidores de uma forma que pudesse ser expansível a outras áreas ou seja uma metodologia científica para validar esta percepção e essa experiência de vitimização dos trabalhadores a pesquisa foi feita com uma equipe de 48 pesquisadores de diferentes áreas de formação acadêmica nós adotamos uma série de métodos que não vai dar tempo de apresentar aqui mas tivemos dois aspectos que são importantes se ela destacar que é a dimensão do conceito que nós chamamos de multirisco porque o fenômeno da violência ele é um fenômeno multicausal portanto não se dá para isolar apenas uma variável e necessário isolar várias e o conceito de domínio armado que traz uma complexidade para o fenômeno porque como nós veremos as áreas onde os funcionários tem mais problema de vitimização os conflitos não envolvem apenas traficantes há áreas de milícias também por exemplo então por isso nós optamos por falar em áreas de domínio armado e não nos referir especificamente a grupos ou facções e a questão do mapa é fundamental porque a gestão da empresa depende da identificação dessas áreas e todo o trabalho de prestação de serviço também depende desse processo esse primeiro mapa que nós apresentamos é um mapa tomando com base os dados do DataSUS que é a fonte utilizada pela ANEEL para a análise da complexidade socioeconômica no que diz respeito à variável violência para quem não é que é leigo no assunto o DataSUS é uma fonte do Ministério da Saúde que contabiliza as mortes por causas externas e a forma de classificação desses dados é diferente da forma de classificação dos dados de segurança pública e utilizando os dados que são os últimos dados disponíveis no momento que são os dados de 2014 o DataSUS tem essa limitação histórica nós já estamos em 2018 e estaríamos tomando por referência um cenário do Estado do Rio de Janeiro de 2014 e que todos que moram no Rio de Janeiro sabem que a situação do ponto de vista da segurança pública piorou muito esse nos dá uma situação que os municípios de Caxias e São Gonçalo tem um cenário mais tranquilo em relação às cidades do Rio de Janeiro mas quando a gente entra na análise especificamente do mapa de São Gonçalo e do mapa de Duque de Caxias nós podemos perceber que a característica no caso de Caxias só foi feita a pesquisa na área de concessão da empresa e não do município todo mas no caso do município de São Gonçalo foi toda a área e nós podemos ver que praticamente todo o município tem alguma identificação de situações e áreas de risco quer dizer eu posso até depois explicar isso melhor isso aí é só para dar uma ilustração não dá tempo de explicar tão rapidamente nós buscamos outras fontes comparativas no caso esses são dados relativos aos correios das áreas onde os correios não fazem entrega também por ser áreas de risco e usamos também um levantamento de blogs e redes sociais identificando também problemas nessas áreas das cidades e para concluir nós realizamos uma pesquisa absolutamente inédita nesse tema que foi uma vitimização laboral onde a gente analisou os funcionários que atuam nesses dois municípios identificamos um dado bastante assustador que é o dado dos funcionários vitimizados nós temos no caso dos funcionários que trabalham em São Gonçalo 80% deles já foi vitimizado e no caso de Caxias 70% desses funcionários já sofreram algum tipo de vitimização relacionada à situação de trabalho em exposição a áreas de risco desses 40% foi ameaçados pelo tráfico 31,5% ameaçados em Caxias e coagidos a fazer o gato que como a gente fala no Rio de Janeiro informalmente as ligações clandestinas 60% desses servidores foram obrigados a fazer o gato e 73,8% em Caxias o que isso nos sinaliza que além de uma situação claramente delimitada de vitimização esses funcionários já foram agredidos ameaçados coagidos nós temos uma situação de uma percepção de insegurança muito grande que gera um outro problema porque eles são obrigados a desligar a câmera do veículo que é um procedimento de segurança que a empresa adotou exatamente para tentar dar conta e tentar aprimorar o serviço esses funcionários se tiverem com a câmera ligada eles não conseguem desempenhar o serviço então eles inclusive tem que fazer determinadas situações ilegais para poder conseguir desempenhar o seu trabalho o que coloca um problema absolutamente sério na prestação do serviço e um outro ponto que essa pesquisa nos faz concluir muito rapidamente é que nós não estamos diante de um fenômeno que é pensar um gato isoladamente uma pessoa que quer baixar sua conta de luz nós estamos diante de um mercado muito provavelmente como o mercado do gato net como a gente fala aqui no Rio de Janeiro que é um mercado onde você tem uma coação e um controle desses territórios para oferta de serviço esses dois municípios foram escolhidos para pesquisa exatamente por apresentarem uma grande concentração de perda não técnica por principalmente furto de energia muito rapidamente era o que eu podia apresentar peço desculpas por ter passado um pouco a professora Jaqueline também vai expor passamos a palavra para a próxima expositora a senhora Lourdes Luísa Ribeiro de Jesus Boa tarde a todos meu nome é Lourdes Luzia Ribeiro de Jesus depois de tanta apresentação técnicas e gráficos eu estou representando euzinha eu sou uma consumidora conhecida como Lu da Trindade moro na praia da Trindade em Paraty mas para ela eu não passo da 4698744 digito 4 há 30 anos eu moro na praia da Trindade um belo lugar que na verdade era uma comunidade de pescadores onde o Brizola em 1982 levou a luz elétrica era uma luz assim bem simples que só poderia ter duas lâmpadas de uma tomada como professora e jornalista fui acompanhando por ter casado com Caissara as transformações que a energia elétrica traz na vida e na cultura de um povo tenho muito a falar sobre isso mas não é o momento posso depois para quem quiser muda os costumes alimentação enfim e traz turista nós tínhamos uma estrada muito ruim que o nome dela é Deus Me Livre um grande barranco que ela era de barro de terra e ela só quando você estava na Praia da Trindade que aliás tem sete lindas praias e cachoeiras e tida como a melhor praia do município de Paraty você só saía de lá quando chovia se colocasse correntes nos pneus do seu carro e na época o melhor carro era Brasília ou Fusca para você sair da Trindade tempo vai tempo vem a estrada foi asfaltada na década de 90 isso trouxe muitos muitos turistas isso daí olha eu passei um Réveillon de 82 em oito pessoas com violão e uma fogueira na Trindade hoje nós passamos com 15 mil pessoas acho que não faz tanto tempo só que a energia é a mesma nós continuamos passando no breu no escuro você pode ir passando aí eu tenho imagens eu não trouxe gráficos essas coisas eu trouxe imagem real de ontem eu trouxe poste pegando fogo eu trouxe o caminhão impedindo a passagem trabalhando de noite eu trouxe pode colocar o outro por favor os inúmeros protocolos que eu tenho registrando todos os dias que eu fico sem luz e não foi ano passado não diretoria eu fiquei sem luz na semana passada aliás quando começa o final da tarde eu tenho uma pousada na Trindade quando começa o final da tarde eu começo a tremer e tomar o remédio porque eu fico nervosa porque o cachorro vai olhar para o poste e vai acabar a luz todo final de tarde ameaça qualquer vento nós ficamos sem luz eu disse que o turismo aumentou muito aumentou de 5 pessoas 10 pessoas foi para 15 mil 20 mil nós morávamos em 100 pessoas eram 100 moradores basicamente 5 famílias caissaras que eram são parentes descendentes dos índios e eu me casei com um nativo descendente desses nós tínhamos 5 famílias hoje nós temos mais de mil pessoas morando lá são os jovens ou são os casais por isso por aquele motivo da violência na cidade escolheram a Trindade um paraíso para morar para cuidar dos seus filhos só que nós vivemos uma situação muito aquém do que nós merecemos eu chego a pagar senhores uma conta de luz de 2 mil reais porque eu tenho 14 apartamentos eu chego a devolver várias diárias para os meus clientes porque eu estou sem luz até o ano passado eu passava essa saia justa e quando falta e quando cai a força assim uma casa tem a outra não tem como é que você vai falar para o cara que mora em São Paulo que não passa por isso que não entende o estado do Rio que tem luz no meu vizinho eu não tenho que ele está pagando um apartamento com um ar-condicionado mas eu não posso oferecer o pior ainda é quando cai a fase frequentemente frequentemente cai a fase dia 31 de dezembro agora nós ficamos sete horas sem luz meus senhores sete horas outra coisa que eu quero reclamar pode ir para os meus protocolos eu falei que eu sou a conhecida 469-8744 eu digito 4 porque eu sou a dona Lourdes Chata de Paraty conhecida na Enel uma vez eu fui na loja da Enel que diga-se de passagem não tem nada tem duas atendentes que não sabem o que fazer só conta nós não temos uma gerência dentro de Paraty na loja lá de Paraty tínhamos na época da SERT desde que virou ampla não temos mais esses são os protocolos eu vim das datas eu tenho só na justiça eu já ganhei 5 vezes estou com 28 processos para saírem agora porque eu faço isso eu ligo no 0800 2800120 pego meu número de protocolo isso aí tudo que eu fiz agora porque o celular permite antigamente é só no 0800 quando entrou a Enel agora tem um aplicativo que está no meu celular então eu vou registrando isso daí são SMS eu mando Facebook eu mando mas sabe o que eu acho estranho? ninguém me responde eu sou uma ninguém nem 4698744 os caras ligam para mim eu dou meu telefone dou meu email eu não existo para eles não me dão retorno tem um tal de Cícero porque foi assim aí os caras no ano passado em fevereiro a minha indignação era tão grande porque eu aviso não sou candidata a nada o meu negócio é batucada mas meu coração não pode dormir com isso eu não me conformo com esse descaso que eu vivo há 30 anos desde que a Enel era Sérgio que virou Ampla que virou Enel o ano passado inconformada eu juntei dois vizinhos e vim aqui na ouvidoria fui atendida por um senhor maravilhoso uma pessoa de Deus chamado PC o senhor maravilhoso o senhor PC primeiro que eu cheguei lá gente vocês não acreditam vou passar 5 minutos mas o diretor passou então me dá mais bônus presta atenção pode ser? obrigado olha só cheguei na Enel vim vamos lá saímos 5 horas da manhã da Trindade vim tal bababá quando nós chegamos era meio dia fomos almoçar em frente aquela praça arvorizada tal quando eu cheguei lá 42 graus fevereiro foi a primeira terça-feira de fevereiro que a gente veio eu estava com uma bermuda aqui não pude entrar eu tive que sair pegar um táxi ir no shopping comprar um vestido para entrar isso eu estou aqui com a Enel por causa disso em Niterói 42 graus você tem que colocar tive que comprar um vestido beleza falei seu PC eu quero entrar quero uma água gelada um cafezinho e vou entrar porque eu pago o salário todo mundo está aí eu sou acionista eu pago entrei conversamos com seu PC o seu PC ficou assim ele não sabia nem que nós existíamos quanto mais que acontecia tudo isso mostrei as fotos de pegando fogo milhões de coisas a gente levou no celular gente ele anotou tudo em 5 dias desceram 4 caminhões e mudaram os transformadores que era super capenga para 7.500 watts fiquem felizes falei puxa resolveu não porque vai ter uma subestação agora no novo horizonte que não sei o que biriri aí fizeram um grupo no zap com o presidente da associação de moradores da Trindade mas algumas pessoas sobre esse negócio dessa inauguração dessa nova estação que ia ser aí colocaram uma faixa que ia ser em junho passou julho passou agosto passou setembro passou outubro passou novembro foi inaugurado em dezembro e a faixa ficou lá junho já aí já enganou o consumidor o pessoal da política usou permitiram o uso indevido também não gostei disso bom foi inaugurado em dezembro nossa vai ser uma maravilha nunca mais vai faltar luz aí tinha esse grupo no zap que eles caíram na besteira de me colocar aí começou a faltar luz com a inauguração da subestação eu comecei a colocar aí uma moça que eu não vou citar o nome muito agressivamente em falta de educação uma secretária da Inno de Niterói falou o grupo acabou pronto acabou e tirou todo mundo porque eu estava no grupo reclamando que foi inaugurado um negócio e que vocês falaram que ia faltar luz eu estou sem luz eu estou sem luz eu estou sem luz está aí os protocolos não estou mentindo não está aí sabe por que eu vim aqui porque eu ainda acredito eu ainda acredito no ser humano eu ainda acredito na recuperação do ser humano eu ainda acredito porque minha família meu marido fala assim você é louca você acha que eles vão te ouvir você acha que vai resolver eu acredito ainda em vocês por isso que eu estou aqui eu ainda acredito em vocês se eu não acreditava eu não tinha saído ontem da minha casa às minhas custas para estar aqui hoje meio dia que eu não queria chegar atrasada eu ainda acredito em vocês eu ainda acredito que vocês vão dar um jeito neles porque eles não me respeitam porque eu pago e eles não me respeitam porque eu fico sem luz quase todos os dias porque eu tenho um comércio e eles me prejudicam financeiramente porque eles prejudicam um monte de coisa porque não sou só eu é uma cidade é o bairro agora eles inventaram de levar eles não tem capacidade não tem capacidade não tem tecnologia para fornecer luz para a Praia da Trindade para 15 mil turistas levaram para Ponta Negra Ponta Negra é um lugar maravilhoso eu amo eles precisam sim de luz porque as pessoas lá não tinham energia elétrica não tem estrada e os senhores precisavam tomar um banho quente no inverno mas põe antes tecnologia nisso eles também estão ficando todo dia sem luz levaram para a Praia do Sul no ano passado o Zona está ficando sem luz pega meu celular para você ver acabou a luz sabe o que aconteceu? eu adquiri a maior dívida da minha vida no BNDES que vou deixar de herança para os meus filhos comprei um gerador custa um carro novo mas ainda não entra no ar-condicionado e no chuveiro que é 220 ainda não entra mas comprei um gerador um monte de gente está comprando um gerador eu pago dois contos dois mil de conta de luz e mais trocentos para o BNDES todo mês bonito né? legal? eu e um monte de gente precisava isso? aí levaram para o sono aí eu tenho gerador eu fico só não tenho wi-fi aí o que acontece? ligo para minha amiga no sono tem luz aí? não Ponta Negra tem luz? não Laranjeiras Vila Oratório tem luz? você sabe do que eu estou falando o que é Vila Oratório né? Laranjeiras tem luz? não não tem aí quando foi antes de ontem Laranjeiras luz chegou a luz sono luz chegou a luz chegou a Trindade demorou 40 minutos chegou nos outros lugares mais longe na Trindade não senhora por gentileza pode cinco minutos? a mais? já foram dez dez? tá desculpa eu peguei o bônus dele mas já acabou não era isso que eu queria falar entendeu? eu vim aqui para mostrar minha indignação sabe? estou indignada não olha aquele negócio o senhor colocou lindo ali como é que chama? até anotei aqui pelo amor de Deus em nome de Jesus telecontrole se o senhor puder colocar amanhã na Trindade telecontrole é lindo aquilo lá porque os caras demoram olha o caminhão e o carro de emergência fica em Angra duas horas da onde a gente mora até chegar na Trindade até passar o trânsito telecontrole vai ser lindo então foi uma coisa que me animou se puder ir para lá amanhã eu agradeço agora fiquem cientes vocês não merecem aumento sabe por quê? porque nós não temos um serviço de qualidade pelo menos no município de Paraty não tem então eu sou contra o aumento e peço não dê aumento enquanto eles derem um serviço de qualidade para a gente obrigada desculpe passamos a palavra para o próximo expositor senhor Marcelo Roçado Neto representante do gabinete do deputado federal Hugo Leal boa tarde a todos e a todas eu estou aqui representando o coordenador da bancada fluminense deputado federal Hugo Leal e desde já eu quero colocar a dona é Lourdes? estava aqui agora é dona Lourdes e também estamos à disposição não estou aqui fazendo política até porque a Guaraênio a Novaênio sabe da nossa cobrança junto a ela e aqui o Guilherme Guilherme e a Cláudia acho que podem ser os maiores testemunhas disso do quanto eu acho que talvez o único se não o único um dos poucos deputados que perturba muito a ampla é o deputado Hugo Leal porque a gente recebe muita demanda e a gente tinha muito problema na região serrana e alguns municípios dos 27, 26 municípios que a ampla atende então a gente cobra tem cobrado muito tem insistido muito isso pelo menos há 10 anos então a gente conhece o Guilherme e a Cláudia acho que mais ou menos nessa época a gente de lá pra cá mais de 20 a 30 reuniões entre câmaras municipais em várias cidades e na sede da ampla e com grata satisfação deputado nós participamos do lançamento da nova marca da antiga ampla nova Enio e ainda brincando olha nós vamos cobrar todos esses investimentos que vocês estão dizendo que vamos fazer que se fosse porque nós recebemos diretamente as reclamações e aí por isso eu quero colocar o gabinete à disposição a sua briga pode ter certeza e aqui é um compromisso assumido é nossa também independente de nós estamos aqui pra fazer político pedir voto a gente recebe pra isso então por uma grata surpresa também ouvimos aqui o seu testemunho e que eu posso dizer também que é verdade porque eu estive em Trindade em junho do ano passado junho maio, junho e eu tava na pousada acabou a luz e quando eu fui jantar acabou a luz também então é baixa temporada então é uma coisa que eu acho que tem que ser revista e mais uma vez coloca à disposição mas também é uma grata surpresa pra gente estar aqui porque a gente também sabe agradecer e elogiar pelo menos porque seduz também a demanda de reclamação junto ao gabinete na região serrana a percepção de melhora foi muito grande em alguns outros municípios então foi grande questão do tempo de resposta de atendimento muito embora não concordemos também com esse valor do aumento de 18 e pouco por cento para o consumidor justamente numa época que período financeiro que a gente vive né então mas a gente tem que reconhecer realmente que a melhora houve e muito pelo menos dentro da região serrana nos municípios que nos são onde a gente tem a demanda de procurar a EN enfim e a gente procura também até em Brasília ajudar o ano que for preciso para que as coisas possam melhorar né aqui no estado do Rio então eu esqueço de querer dizer mais ou menos é uma grata satisfação estar aqui para reconhecer a melhora que a gente teve pelo menos na parte onde a gente recebe as reclamações e que a gente está sempre muito e não querendo ser repetido e também colocar aqui a disposição do senhor Manuel Neto parece que é o presidente do conselho comunitário se puder depois a gente trocar o cartão e para ter uma reunião até dentro do que vocês propuseram aí de junto a nova que vai ser decidido em março e passar depois se puder disponibilizar também a apresentação de vocês para a gente acho que seria interessante e talvez importante essa parceria e não querendo ser repetido na luta depois vou deixar meu cartão com a senhora para ter certeza que só ganhou um aliado também para tentar resolver até porque trindade não pode ficar às escuras tá ok muito obrigado a todos passamos a palavra para o próximo expositor senhor Mário Jorge Rodrigues Ferreira representante da Casa das Rosas da Casa Obrigado. Boa tarde, meu nome é Mário e eu sou representante de uma instituição de uma comunidade chamada Ponte Preta, Distrito de Magé. Nós propusemos a vir aqui para demonstrar um alívio e uma indignação. Primeiro, eu costumo dizer o seguinte, vocês querem ouvir a notícia péssima ou a boa? A péssima, que é o primeiro, né? A péssima é que a grande demanda de cabos furtados, cabos arrebentados e cabos que não funcionam estão na nossa comunidade. Mas eu não sei se é por culpa técnica ou é por culpa da criminalidade. O que nós vejamos hoje é que nós estamos em uma área bem danivisória entre Caxias e Magé. E essa área tem uma incidência de crime muito acentuada. Tanto que uma faixa que é asfaltada, que hoje não se chama mais pela artéria, pelo nome principal dela. Como é que você entende que essa faixa se chama? A violência é tão generalizada, tão grande, que você não se reporta ela como uma avenida fulana de tal. Você chama assim, a faixa de Gaza. Você se reporta a faixa de Gaza que todo mundo entende. Então, é isso que nós queremos dizer. Mostrar que essa é a indignação nossa. E a outra parte é o seguinte, é que dentro dessa comunidade, onde existem 4 mil casas, onde foram implementados sistemas que funcionam. Hoje nós temos a mudança de transformadores, a complementação da fiação de cabos mais acentuada. Isso é bom. Agora, o que nós não podemos aceitar exatamente é o primeiro que eu falei. porque, com toda a sinceridade, os crimes que acontecem, o furto de cabos, o furto de energia, eles são muito grandes. E nós, que uma vez tem luz, vamos trocar a Amplenel, vai lá trocar um transformador de 7.500 KVA. Acabou a luz, vem o pessoal, monta um monte de gato, sobrecarrega o transformador, acaba a luz. Mas, ligamos novamente, eles foram lá, trocaram novamente o transformador com maior potência. Aconteceu o seguinte, novamente, aumentou a carga de furto. Aí, então, a gente ficou um pouco triste para saber que isso não pode acontecer. Eu não sei se é culpa do Estado, se é culpa da Enel, se é culpa de quem. Eu sei que isso não pode acontecer e tem que ser tomada providência para que isso não aconteça. Eu sei que a comunidade, ela é carente. Toda a comunidade, ele volta, é carente. Mas essa carência, ela tem um limite. Então, o governo tem que se propor a montar uma equipe, fiscalize, uma política de segurança mais acentuada. É isso que nós esperamos de todos vocês. Eu espero que a Enel tome providência junto à Enel, para que isso melhore esse sistema e que seja mais realista. Eu não vejo como, com toda a sinceridade, não vejo como nós vamos sair dessa situação e dessa inércia que nós vivemos. Senhores, obrigado. Chamamos a próxima expositora, a senhora Célia Vasconcelos Gomes, representante da Associação de Moradores do Jardim Cataria. Boa tarde a todos. Meu nome é Célia Gomes. Eu sou vice-presidente da Associação de Moradores do Jardim Catarina Velho. E venho aqui dizer o quê? A nossa comunidade está sofrendo com muita violência, muito furto, muito gato. Então, nós temos um canal junto à Enel, do Zap, juntamente com a diretoria, com a liderança dos diretores e com a equipe técnica. Então, isso tem nos fortalecido muito, tem nos ajudado bastante. As nossas ruas estão escuras, com muito assalto. Então, eles têm ido, têm nos ajudado, consertado os cabos. E, assim, têm nos dado todos os apoios, justamente com os cursos também que eles nos fornecem, com projetos, cidadania, Enel Compartilha, Luz Solidária, Ecoeconomia. Então, tem nos ajudado muito a trazer os moradores e tentando isso, resgatar deles, eles pagando as suas contas, fazendo os parcelamentos, tentando atualizar a sua vida, para eles também continuar a ter a sua responsabilidade, a sua cidadania, a sua segurança, e, com isso, eles terem o seu comprovante de residência em seu nome. Eu não venho aqui criticar, não venho aqui falar mal de ninguém, eu só venho agradecer e expor. Nós temos um canal do Zap, que funciona, tanto na diretoria, como nos cursos, nos programas sociais que eles nos oferecem, junto também com o canal de... com os diretores que nos fazem esse tipo de serviço, trocar reatores, cabo. Nós também damos assistência aos funcionários, que vão lá prestar serviços, acompanhamos eles na troca de poste, de luz, de reatores. Eu só tenho que vir aqui só agradecer. Muito obrigado pelo serviço de vocês. passamos a palavra agora para o senhor Manuel Amâncio dos Santos, representante da Rede Lideranças de Niterói. Boa tarde a todas e a todos. Niterói teve uma experiência um pouco mais, é uma melhor do que a senhora que falou lá da ilha, da localidade dela. Em 2015, houve uma grande... inúmeros desabamentos de árvores, falta de energia na nossa cidade. E aí nós... estou como presidente da federação das associações moradores de Niterói, e nós juntamos várias lideranças, várias associações, fomos para a porta da Ampla, que é a Enel, e expusemos para ele a nossa insatisfação com a questão do restabelecimento da energia, que ela passava muitas vezes, dois, três dias, até semana, o pessoal ia para a rua, fechava a rua, queimava veículos, um total caos com essa questão da discussão. E lá nós fomos recebidos pelo PC, brilhante, relações públicas da empresa, um cara que nos recebeu com muita educação, e nos remeteu à equipe da Cátia, para que a gente pudesse desdobrar esse relacionamento. A empresa disse para nós, se era verdade, que eles não tinham como entrar dentro das comunidades para melhorar o serviço, porque a criminalidade era alta, e eles sofriam repressão por parte da criminalidade. e nós fizemos um acordo. Conversamos com a empresa e nos comprometemos que nós daríamos assistência às equipes de trabalho, para que elas pudessem entrar e executar os seus trabalhos com segurança. Em contrapartida, diminuiria esse tempo de restabelecimento dos serviços. O que era importante, o fornecedor ia lá e executava o seu serviço, o consumidor recebia o seu serviço cada vez mais, com mais eficiência, entendeu? E com isso, a empresa também entrou cuidando do social, com vários cursos, cursos, palestras, dentro da comunidade, para que a gente pudesse fazer aí também a questão da parte social. E essa discussão nos gerou a criar esse grupo que nós temos, o grupo de liderança da Enio, que nos reunimos todo mês, debatemos o que é encaminhado como demanda, aquelas que são atendidas, aquelas que não foram. Esse mesmo grupo, agora no dia 31, eu virei à noite acompanhando uma falta de energia que aconteceu em toda a cidade e que à noite os funcionários não entravam dentro da comunidade e a partir desse acordo entre a gente, entre a empresa e a Federação de Associações de Moradores, isso melhorou e melhorou muito. E aí, nós, hoje, só temos que agradecer. Falta, falta muito, mas falta muito mesmo. até porque os investimentos dentro das comunidades, principalmente, esbarravam nessa questão. Hoje, nós também estamos tratando da questão do NIS, das pessoas que têm direito à tarifa social e não fazem uso delas. Estamos também tratando que nós fizemos o mesmo trabalho junto com a Águas de Niterói, tratando para que as pessoas possam ser eficientes, cuidar melhor do uso da energia, se ver, porque a energia pública, a coisa pública, o povo tem que entender que a coisa pública é do povo e que todos nós temos que zelar por ela. Se passar lá e ver uma luz acesa, principalmente na comunidade, não custa nada ir lá pagar, não custa nada conversar com a pessoa que mora para explicar para ela que aquele abuso de uso que ela está fazendo ali está fazendo falta lá na frente a um outro. Entendeu? então eu acho que vai melhorar essa relação com essa questão conforme eu sou o Patinho que fez essa história, porque eu tenho ali, acho que sou eu, que lido diretamente com as comunidades, então a todas as favelas da cidade de Niterói está aí junto, eu estou aqui também com o representante aí das comunidades, que é o Fabiano, e nós que cuidamos dessa parte e procuramos fazer o possível para ele fazer o seu trabalho e também fazer com que a comunidade possa estar aproveitando o máximo possível aí nessa última reunião que nós tivemos de final de ano, nós conversamos sobre uma nova maneira de administração, que é o valor, o valor compartilhado, o valor em que a empresa ganha, a comunidade ganha, o usuário ganha, entendeu? E o meio ambiente também ganha. E é isso que nós precisamos, nos unirmos, todo mundo para a gente melhorar. porque o que vai fazer melhorar a violência, o que vai melhorar tudo o que existe hoje, de ruim para nós, sabe quem vai ser? Nós mesmos. Bom, encerradas as exposições, informo que todas as apresentações e os documentos entregues nesta reunião e, assim como as contribuições que já foram enviadas à ANEL ou que ainda serão, todas serão analisadas pela agência. Antes de passarmos aqui para as nossas contribuições, eu gostaria de agradecer ao Anderson Freire, responsável pela sessão gratuita deste auditório. gostaria de agradecer também a toda a equipe aqui de apoio. Bom, passando rapidamente aqui para a análise das contribuições, eu vou passar também para os especialistas aqui, que estão para detalhar um pouco mais, a respeito da contribuição do senhor Manuel, do Conselho de Consumidores. O Marcelo vai explicitar para a gente um pouquinho mais o porquê do alto custo da parcela A, relacionado aos custos da rede básica, o porquê dos mais de 20% de aumento. Pleito para flexibilizar a metodologia de DECFEC, acho que o Matar pode falar um pouquinho para a gente também, esse é um pleito recorrente das áreas de concessão, principalmente que contém altos níveis de perdas não técnicas. A questão da definição antecipada do Oc, ele está, é um processo apartado desse processo de revisão tarifária, ele já foi concluído a sua fase de audiência pública, está em processo de análise, há uma previsão para que isso seja deliberado, no final de fevereiro. E se realmente esse Oc for reajustado num período ábil para o processo de revisão da Enel, com certeza esse novo índice será utilizado. A respeito da CDE e da previsão do risco hidrológico, são políticas públicas, eu acho que o Marcelo também pode detalhar um pouco para a gente, antigamente esse rateio por área de concessão da CCC e CDE era específico por área de concessão, hoje essa metodologia é diferente, é realmente rateada entre todos os consumidores do Brasil. A respeito da atualização das informações de mercado, previsão de compra de energia, também no ato do processo, quando tiver a ponto de ser deliberado, a gente utiliza as informações mais recentes até então, provavelmente então a gente já terá disponibilizadas as informações de janeiro deste ano. A respeito da contribuição da Tatiana da Firjan, a gente vai levar o pleito para que também é um pleito recorrente de todas as distribuidoras para que se reavalie a metodologia do valor novo de reposição, isso vai ser levado para áreas específicas por tendência de fiscalização financeira da ANEL. Agradecer a apresentação do projeto de P&D das professoras da universidade, é sempre muito bem-vindo para a ANEL esse tipo de estudo. Para os consumidores de um modo geral também, a gente pede que sempre que houver alguma reclamação recorrente junto à distribuidora, isso também seja registrado após todo o trâmite na distribuidora, que isso seja registrado também na ouvidoria da ANEL para que a gente possa estar acompanhando sempre de perto os problemas de cada área de concessão. E agradecer de modo geral todas as contribuições e todos os presentes. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo e para o Matar, se eles tiverem alguma consideração. Bom, vou responder mais especificamente ao Manuel do Conselho dos Consumidores, quanto à rede básica. Por que aumentou tanto? Esses custos da rede básica são aqueles referentes à rede básica de sistemas existentes que tiveram seus contratos prorrogados lá em 2013. O problema é que a remuneração desses ativos não foi feita adequadamente à época. Então, esse efeito de 22% teve um efeito tanto no ano passado, em 2017, e ainda sobrou algo para 2018. Então, basicamente, esse aumento na rede básica é devido a isso. São ativos que não tinham sido remunerados no passado, devidamente. CDE. Por que aumentou tanto? CDE, ela teve um déficit em 2017. Você tem receitas e despesas da CDE, como eu falei, para cobrir descontos tarifários, dos CCC, que é a energia térmica no sistema isolado norte do país. E não fechou ano passado. Teve um déficit de quase um bilhão de reais. Então, e isso devido aqui, principalmente às liminares da Abrace, que é a associação dos grandes consumidores e dos clientes livres. Então, quando se tem liminares e nada se pode fazer, esses consumidores não pagam a CDE e por isso esse déficit aumentou ano passado. Possivelmente, se essas liminares caem no futuro, a CDE vai ter uma redução também grande. Quanto ao WOC, acho que a Natália já falou, também foi solicitado a se rever o WOC, só que esse processo ainda está em audiência pública na ANEL. Então, para adotar esse novo WOC, tem que esperar fechar essa audiência pública e a gente ter isso homologado. Quanto ao subsídio, também a Natália falou um pouco, essa legislação já mudou ao longo do tempo. Antigamente, o subsídio, quem pagava eram os próprios consumidores da distribuidora que não tinham subsídio. Então, aqueles tinham os subsidiados e os subsidiantes. E hoje não é mais assim. Hoje faz-se o rateio pelo Brasil inteiro. Então, é questionável isso? É sim, cada um vai ter a sua opinião de justiça, se é mais justo ficar dentro da concessão ou se ratear para todo o Brasil, mas estamos presos pela legislação atual. E, por fim, a questão do mercado que tem seis meses lá estimados. Ao fim do processo tarifário, esses meses não serão mais estimados, eles serão realizados. E, provavelmente, a gente vai ter um mês estimado, só que é o último mês do período de referência da concessão. Eu acho que seria isso. Bom, pessoal, eu queria rapidamente comentar algumas coisas sobre essa sessão. Eu acho que fiquei muito satisfeito com o que vi aqui. Vi pessoas criticando, também vi pessoas elogiando, e vi algumas outras constatando uma realidade que há muito tempo a ANEL tem debatido com a direção da ANEL Rio, que é a questão do aumento da violência e as consequências que isso traz para a prestação do serviço público, o qual a ANEL Rio tem um contrato firmado com a União, com o Poder Público Brasileiro, de prestar um serviço em determinadas condições contratadas que foram aqui mostradas para vocês. Evidentemente que esse tipo de serviço sofre esse tipo de interferência externa e muitas vezes isso traz consequências como as que a dona Lourdes sofre no momento lá em Paraty, quer seja por deficiência do ponto de vista de tecnologia, quer seja por consequência do ponto de vista de que é um serviço bastante difuso e atende a demanda de todos os consumidores ou tem a obrigação de atender a demanda de todos os consumidores. Eu queria só que a senhora olhasse por uma questão para a ampla, o fato da senhora ser um número é olhar isso para o outro lado, que é o seguinte, o fato de ser um número é que para a concessionária a senhora é só um número mesmo, porque todo mundo é igual. Então, independentemente de ser um consumidor de baixa renda ou de ser um consumidor de poder aquisitivo grande ou de ser uma pousada como é o caso da senhora, ou ser uma residência de uma pessoa qualquer, é todo mundo igual, todo mundo tem direito ao mesmo serviço, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma pela concessionária e todo mundo está sujeito às mesmas regras, tanto os consumidores quanto a própria distribuidora. Todo mundo tem seus direitos e seus deveres. Então, é interessante a senhora olhar por esse outro lado, embora eu não esteja criticando a indignação da senhora e acho que a senhora tem que continuar indignada mesmo até ter o serviço de qualidade que a senhora merece ter e deveria, e todos os consumidores merecem ter. Eu não sei explicar as razões técnicas ou por que motivo está acontecendo as coisas que a senhora relatou aqui, mas eu, eu como engenheiro, eu sei que perfeitamente existe uma motivação, existe um motivo pelo qual isso acontece. e eu não seria aqui de discutir, mas eu acho que a senhora tem que continuar lutando pelos seus direitos e pelo direito de ter essa energia elétrica e desligar esse gerador para sempre que a senhora tem lá. Outra coisa que a presidente da sessão pediu para dar uma explicação é, já são consideradas essas particularidades que a área de concessão da Enel Rio tem, inclusive essa questão do aumento de violência, num certo sentido tem sido já computada nos indicadores que a gente estabelece de DEC e FEC para a área de concessão. Cabe aprimoramento? Evidentemente que sim. Isso faz parte da natureza do serviço que nós fazemos, a regulação sempre cabe aprimoramentos e são nesses momentos, nessas sessões públicas, nessa possibilidade que a gente tem de ouvir tanto o consumidor quanto uma Fijan, quanto o representante da sociedade com alguns presidentes de associações e de comunidades que aqui falaram, é que servem de subsídios, servem de contribuições para que a gente possa aprimorar esse processo. Eu gostaria de dizer que fiquei bastante satisfeito com o que vi e ouvi aqui e agradeço a todos a presença e muito obrigado. Bom, voltando aqui à questão da ouvidoria, eu posso que o Matar falou, a voz do consumidor também é muito importante dentro da agência. A ANEL usa essa informação, seja ela na pesquisa IASC, para mostrar como que está essa satisfação sobre o serviço da distribuidora, seja ela uma reclamação na nossa ouvidoria que também serve de subsídio para a fiscalização da agência. Então, é muito importante que o consumidor venha se manifestar e mostrar como que está a qualidade desse trabalho. Isso nos ajuda no aperfeiçoamento, inclusive, de alguns regulamentos que, às vezes, o regulador não consegue capturar, estando em Brasília. temos todo um esforço de ir a todos os estados, a todas as áreas de concessão, mas dependemos também desse feedback dos consumidores para nos auxiliar nesse trabalho. O outro é só para reforçar o convite de divulgação da pesquisa referente a 2017, da pesquisa que vai trazer o índice de satisfação do consumidor. Então, dia 1º de fevereiro, a partir das 16 horas, para aqueles que não conseguirem se deslocar, acredito que a maioria, pode ser assistida ao vivo pelo site da ANEL. Gostaria aqui só de complementar o agradecimento que já foi feito ao senhor Anderson Freire, diretor-geral do campus dessa universidade. Agradecer também o Marcelo Guimarães, administrador de edifícios, Ronaldo Oliveira, diretor administrativo, e mais uma vez ao apoio. Bom, temos ainda aproximadamente 10 minutos. Se alguém que não se inscreveu, gostaria de expor alguma questão aqui, ou algum dos inscritos gostariam de complementar. Pode subir para a gente hoje. Manuel do Conselho de Consumidores. Bom, senhores e senhoras, eu pedi para voltar a falar. Eu tinha conversado com a dona Lourdes rapidamente e entreguei meu cartão a ela. Desde já, dona Lourdes, o Conselho de Consumidores é um aliado de todos os consumidores e principalmente da senhora. nós não tínhamos conhecimento desses fatos em Paraty, apesar de conhecer Paraty ter ido nessa inauguração da nova subestação, mas nós vamos acompanhar de perto a evolução desse pleito da senhora. Vamos estar cobrando junto à distribuidora uma solução a médio e longo prazo, não sei se pode ser a curto prazo, mas a médio e longo prazo, acredito que seja normalizado o fornecimento de energia na região, porque é interesse da empresa também que isso seja resolvido. Na questão em que nós apresentamos aqui para a ANEL e para os senhores do nosso estudo, nós sabemos que são políticas de governo. Muitas das vezes a gente, como tem aqui o assessor do deputado federal, que ele leva esse nosso pleito na mudança da legislação. Quando a gente pede a flexibilização e que nós não temos o que pagar o CCC, que nós temos aqui, não temos hoje o programa Luz para Todos, que já é todo o sistema sul-sudeste, norte, parte do norte, nordeste, centro-oeste interligado, nós estamos arcando com essa despesa, que eu acho que não é o nosso papel. Então, só nisso, naqueles três pontos que nós colocamos, nós teríamos uma redução no índice de aumento em cerca de quase 9%, só no que nós estamos subsidiando. Então, isso é muito importante para a política de governo. E a gente, e nós, como do Conselho de Consumidores, nós temos que estar de olho e reivindicar, é o nosso papel. Nós temos um papel consultivo e não deliberativo. nós levamos as informações, ouvimos e pedimos. Esse é o nosso papel. Por isso que nós temos dentro do nosso Conselho, um representante da FIRJAN, nós temos um representante da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, da Associação e da Federação dos Moradores dos Bairros, nós temos um representante da Federação da Agricultura e da Federação do Comércio. Então nós temos dos setores, nós temos um representante lá dentro. Então a integração entre nós também é muito importante. Eu agradeço a todos da ANEL, ao superintendente, à representante e presidente da mesa, à SMA e também ao nosso colega que estiveram aqui e ouviram de todos vocês as reclamações e sugestões sobre isso. Em nome do nosso Conselho, que todos os nossos conselheiros estão aqui presentes, eu agradeço também a presença de todos. Muito obrigado. Aplausos Pode agradecer daquilo? Pode. Aplausos Obrigado. 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 Eu sou Francisco Soares, sou engenheiro eletricista. Eu sou consultor do Conselho de Consumidores da SEMAR e da Enel Rio de Janeiro. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Enel, porque nessa constância de trazer, antes de exarar uma resolução homologatória da tarifa, chamar a sociedade, eu vejo o esforço, eu acompanho o esforço de publicização dessas audiências. E isso é muito importante, porque mostra que a Agência Nacional de Energia Elétrica não só é um órgão regulador, mas ele é um órgão que cumpre uma tarefa cientificamente. A gente que acompanha, a gente que se debruça e conhece a complexidade do processo de repulsoramento tarifário, não é um processo de tentativa e erro, é um processo científico, criterioso e que pode ser auditado por qualquer pessoa que conheça o mercado. É uma atividade transparente e complexa. Complexa. E por ser complexa, ela guarda tantas divergências, tantos pensamentos divergentes, porque ao final de um processo desse, todo mundo quer se sentir um pouco ganhador, todo mundo quer se sentir um pouco recebedor de um serviço de energia, de qualidade e barato. Mesmo quando isso, de certa forma, sejam coisas antagônicas. Bom, mas eu vim aqui falar com a Anel de uma questão de que, como consultor de energia, eu não poderia deixar de colocar, que é a seguinte. Conhecendo a realidade hoje da Anel aqui no Rio de Janeiro, eu poderia afirmar que não existe nenhuma outra distribuidora de energia com uma complexidade de distribuição como essa. Uma área de risco que eu diria que é quase que ingerenciável. É um esforço sobrenatural da companhia tentar gerenciar isso aí. Eu reconheço isso como consultor e acho que a Anel tem que se debruçar sobre essa questão da forma que atua cientificamente. Não dar aqui para se tratar igualmente às distribuidoras, porque aí seria injustiça. Porque nenhuma outra distribuidora que eu conheço no Brasil se defronta com esse tipo de problema que ainda não se defronta aqui no Rio de Janeiro. Então, vou falar como cidadão. O poder público, que aqui está muito bem representado pela Anel, pelo compromisso, pela coerência, pela busca contínua de resultados e de regulação que atenda os prestadores e os consumidores, não adianta o poder público querer transferir para a iniciativa privada prerrogativas indelegáveis, que é a da segurança pública. Se o poder público não entra nessas áreas, ele não pode exigir que a imprensa privada entre. É uma anomalia, é uma perspectiva em glória de poder público. Então, eu acho que a tarefa aqui, que a Anel aqui tem uma tarefa hercúlea. Encontrar uma solução para uma complexidade de tal dimensão que eu, como consultor, não ouso nem a propor uma solução. Eu só lamento, porque sei que o consumidor da Anel, ele vai ter que, de certa forma, meter a mão no bolso e arcar com toda essa complexidade. Porque, no final das contas, é o consumidor que tem que pagar. Se não for o consumidor, é o contribuinte. Não é? E não importa. Se a gente tirar essa tarefa do consumidor da Anel, vai sobrar para o contribuinte. Então, Anel, parabéns aí o trabalho sério de vocês, comprometido, engajado, um trabalho limpo, cientificamente. E eu sei que vocês não vão fugir a essa tarefa dura de encontrar uma solução aqui para a Anel Rio de Janeiro. Porque não é justo que a gente transfira toda essa responsabilidade à empresa. E, transferindo a empresa, a gente transfere ao consumidor. Muito obrigado. Obrigado. Bom, respondendo um pouco o último palestrante e as professoras também da Universidade Federal Fluminense, assim, toda a contribuição é bem-vinda. Esse problema de violência, criminalidade, está mais relacionado às perdas da empresa, às perdas regulatórias que a Anel calcula. E, assim, a Anel se debruça nesses estudos de novas variáveis que podem compor o modelo de perdas. E é importante dizer aqui que também a gente não pode pegar variáveis que são específicas de uma área de concessão só. Elas têm que ser para o Brasil inteiro, porque o modelo, ela vê todas as distribuidoras do Brasil. Então, tem que ser variáveis de todo o Brasil, públicas de fácil acesso. E essa é a grande dificuldade que a Anel tem. E uma outra observação é que, quanto às perdas, tanto em 2017 como em 2018, não foram calculadas apenas como uma modelagem pura para a Anel Rio. Então, essa especificidade de violência, algumas áreas de concessão, já foram contempladas nesses dois anos de perdas, tanto em 2017 como em 2018. E, como eu falei na minha apresentação, em 2019, essas perdas serão revistas. Quem sabe com um novo modelo ou, no mínimo, com novas variáveis. Mais uma vez aqui, então, reiterando que o prazo para as contribuições a esta audiência, segue até o próximo dia 4 de fevereiro. E maiores informações poderão ser acessadas no portal da Anel, www.anel.gov.br. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.